Mais um pouco, mais um pouco, o Alex está chegando. Aqui temos Alex Antunes, vamos recebê-lo. Pronto, com vocês. Boa noite. Alô, alô. Estamos dando sequência a esse módulo que trata de determinadas relações entre espiritualidade e cultura. A gente tem tido aqui algumas inteligências muito agudas, muito argutas, como a de hoje, do Jorge Colli. Por sua conta, né? O Jorge, quando nós estávamos conversando sobre a formulação desse módulo, mandou um texto bastante interessante como elemento de reflexão, que é um texto ainda inédito, né, Jorge? E eu vou ler um trechinho só para dar o start aqui. Chama-se Louvação da Noite. Um historiador debruçado sobre o objeto artístico, tentando compreendê-lo segundo diversas configurações históricas, poderá deparar-se com duas sensações imprecisas e frustrantes. A primeira é a de um poço sem fundo. Por menos que se ofereça vazão às associações livres, por mais que se restrinja aos quadros de percepção de uma ou de outra época, por rigorosos que sejam os parâmetros determinados para a análise, sobrará a convicção de que, mesmo dentro dos limites impostos e escolhidos, a matéria examinada é instável e não se revela por inteiro. A segunda é de que, sejam sutis, fluidos e finos os instrumentos abstratos empregados nessa tarefa, eles se mostrarão grosseiros e desproporcionados dentro do objeto fugacíssimo. Aprender a obra ou fazê-la são artes que pressupõem ou que dependem do mistério. As certezas cientificistas de nosso tempo, os racionalismos pouco sábios, não toleram a ideia de que algo lhes escape. Temem as trevas e creem na luz universal, tão enganadoramente torva. Entretanto, é inútil excluir o mistério. Ele está em nós e em torno de nós. E as obras de arte nos ensinam, dura tarefa, a conviver com ele. A razão oferece etapas a serem cumpridas para seu aprendizado. Com método, não há por que desesperarmos de atingir o universal. Entretanto, como descobrirmos os caminhos do mistério? Não há método para tanto. No que precedeu, constatamos sensibilidades, intuições, emoções, atitudes, comportamentos, estesias e quase uma ética. Não é possível prescindir nesses domínios do trabalho da razão, da busca metódica, da exatidão comparativa ou analítica. Eles esclarecem, situam, permitem que o pensamento não enverede pela indignidade do arbitrário. Revelam-se também como modos de frequentação. Está bem claro, porém, que eles não substituem o legítimo contato. Os imperceptíveis vasos comunicantes entre cada um e a sinfonia, ou o quadro, ou a estátua, ou o poema, estabelecem-se por meio da relação privilegiada, capaz de criar ainda laços invisíveis entre os espectadores, ouvintes, leitores de uma mesma obra. Não exatamente os mesmos sentimentos, não os comportamentos unânimes, mas ligações complexas, possivelmente até emaranhadas e contraditórias. Com essa natureza específica, chegamos aqui ao centro de uma religio-artes, no seu sentido mais precisamente etimológico. Os instrumentos racionais, então, se prestam como uma das maneiras, e dentre as mais elevadas, da aproximação, desde que eles se encontrem submetidos ao principal, humilíssimos servos, assim como o contemplador que se submete e se entrega às trevas insondáveis. Eu queria que você, como historiador agnóstico, explicasse essa natureza. Agnóstico não. Faço a primeira declaração aqui. Deus não existe. Deus é um dado da invenção e não existe. A questão não é a da descoberta de uma chave que abre as portas, como a palavra Deus parece revelar. A questão não é essa. A questão é de como é que nós conseguimos lidar com a dimensão que é essa, da ordem misteriosa que nos envolve. As questões postas em termos de conceito, elas se tornam um pouco banais. Por que nós estamos aqui? O que nós estamos fazendo aqui? Qual é o destino do homem? Qual é a origem? Onde começou? Onde terminou? E aí, as respostas, que são respostas relativamente simples, por exemplo, Deus, elas parecem suficientes, mas porque eu coloco em termos muito reduzidos, o problema que nos envolve, que é um problema muito maior, que é o problema do mistério. Como é que eu toco essa questão do mistério? Ora, as obras de arte, elas permitem um certo tipo de inteligência, que é, elas permitem, não, elas exigem, elas suscitam e determinam o desenvolvimento de um certo tipo de inteligência, que não é de maneira nenhuma o da inteligência racional. E que são processos, processos silenciosos, processos que se passam sem que eu possa formular a palavra. Isto é, eu posso falar de uma obra de arte, mas esta fala é um conjunto de dados que talvez ajude a quem ouve ou a quem leia essas palavras a chegar mais perto, ou a chegar de uma maneira inesperada a uma intuição. Mas essa intuição, ela não é substituída pela palavra, ela não é substituída pelo conceito e nem pela interrogação. E ela é uma relação que se dá de uma maneira propriamente ininteligível. Propriamente, que eu não posso falar, que não há o que dizer. É uma dimensão do não dito. A obra se passa numa dimensão daquilo que não é dito. Mesmo quando se trata de obras de artes literárias. Porque aí as palavras têm uma outra função e um outro sentido. Mas isso tem alguma relação com a dimensão chamada de espiritual? Ou você... Não, não. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, tem uma relação com aquilo que é chamado de espiritual. se nós entendermos o espiritual numa perspectiva daquilo que forma o conjunto desses mistérios e dessas intuições que eu possuo. Aquilo que é um desenvolvimento fino dessa relação com os mistérios. E você desconfia, de alguma maneira, da natureza desses mistérios? Não. De jeito nenhum. De jeito nenhum. De maneira nenhuma. Não é possível. Quer dizer, não é possível eu desconfiar do que quer que seja. Não está ao meu alcance. Não está ao meu alcance sequer desconfiar. A única coisa que eu posso é constatar o mistério e entrar, em alguns momentos, graças a alguns elementos que me são dados, em sintonia com eles. Eu acredito, estou convencido que existe, independentemente da crença em Deus, que existe uma certa afinidade entre aquilo que as pessoas chamam de oração e a frequentação de uma obra de arte. Porque são maneiras de lidar com o mistério. São maneiras encantatórias de lidar com o mistério. Mas são coisas que não são ditas. Na medida que eu digo, o alcance daquilo que eu digo, e que é um alcance explicativo ou denominativo, passa a afastar, na verdade, o mistério. Cada vez que eu digo a palavra a Deus, eu estou explicando e estou iluminando. Então o mistério vai embora. O mistério vai embora. Com Deus o mistério vai embora. Ora, a nossa angústia é que não há resposta. A nossa grande angústia é essa. Não há resposta. E como nós ficamos profundamente angustiados, a gente inventa uma resposta. Ah, é isso, é aquilo, é Deus, é não sei o quê. Mas não há resposta. Quer dizer, esse dado é o mais terrível. Nós temos que conviver com o fato que não há resposta. No entanto, eu acredito que existam elementos, eu estou convencido de que existem elementos que permitem uma certa penetração nesse véu espesso do mistério. E esses elementos são esses que eu acabei de dizer. Eu acho que a arte é um desses caminhos. Você acha que na nossa época, de alguma maneira, a arte substitui a religiosidade? Porque em outras épocas, historicamente, a religiosidade estava muito presente, muito organizada no corpo da sociedade. Hoje em dia, de alguma maneira, a expressão artística substitui isso. Olha, eu diria sim e não. Eu diria não, em primeiro lugar, porque nós assistimos a um recrudescimento dessas formas terríveis de religiosidade que nós conhecemos hoje, que são os diferentes fundamentalismos. Que são os fundamentalismos, os piores possíveis, que fazem com que as pessoas entrem em conflito, se matem, briguem, explodam coisas, matem pessoas, tudo isso em nome, vocês sabem, dessa palavra chamada Deus. E nesse sentido, então, a arte não está substituindo coisa nenhuma. Ao contrário, a arte desaparece. Vocês se lembram do caso dos budas lá dos talibãs, que no Afeganistão, numa espécie de crime tremendo contra a cultura, explodem os budas. Por quê? Porque as artes têm poderes. As artes têm poderes muito fortes. E a imagem dos budas era uma coisa desafiante às crenças religiosas. Então, aí, de fato, a crença religiosa suplantou a arte. Mas, por outro lado, eu acho que na cultura do Ocidente, de fato, existem formas de sacralização que não são religiosas. E que, num certo sentido, substituem a dimensão dessa religiosidade. A noção de arte é uma noção que sacraliza. A palavra arte não é apenas um conceito que define ou que classifica. É um conceito que opera transformações naquilo que ela nomeia. E, na medida em que ela opera transformações no que nomeia, ela sacraliza essa coisa nomeada. Então, se eu digo que isto aqui é arte, isto aqui vai para o museu. E aí eu passo, num certo sentido, a sacralizar e a venerar isto. Num outro aspecto, de maneira inversa, um dado evidente é o fato de que os museus são compostos de inúmeras, de inúmeras obras de arte que vieram das igrejas, dos rituais sagrados, das populações as mais diversas do mundo, que estão reunidas e expostas como obras de arte. Elas não têm mais essa função no museu. Elas perderam completamente essa função. Se eu vou ao MASP e vou ver o magnífico São Sebastião do Perudino que está lá, eu não vou ver como, certamente, os fiéis na Catedral de Perúdia iam ver esse quadro, se ajoelhavam e adoravam o quadro. Eu vou ver por outras razões. Vou ver pela beleza, por aquilo que ele provoca como emoção em mim. Essas emoções são da ordem de um sagrado, que não é mais o sagrado religioso, que é, por assim dizer, um sagrado laico. E o grande templo, nesse caso, é o museu. Mas aí eu estou situando bem isso, numa cultura específica, que é a nossa cultura do Ocidente, no qual essas coisas estão se passando. Estão se passando assim. Você está com o olhar todo perplexo, não é? Eu estou tentando descobrir a brecha, o ângulo. Eu já passei por essa experiência quando nós conversamos no módulo em São Paulo. E eu fico tentando procurar a brecha. Mas o módulo em São Paulo foi mais tranquilo. Eu não entrei por esses caminhos, aliás, foi diferente. Foi, a gente começou com o contexto do Thomas Mann como uma outra provocação e por ali foi. Mas você, no seu texto, tem um aspecto que me chamou muita atenção, que eu não coloquei aqui nesse resuminho, e que você disse que, em algum momento, quando se estuda uma obra de arte, ela, de alguma maneira, se transforma de objeto em sujeito e, de alguma maneira, dialoga com quem está tentando... Não, de alguma maneira, ela é sujeito. A obra de arte é sujeito. Não, a obra de arte é sujeita porque ela emite uma série de sinais. Ela emite uma série de sinais que pertencem a ela e que nós somos encarregados de captar e que nós captamos como podemos. E introduzindo, entre aspas, diferentes maneiras e retransformando esses sinais. Mas esses sinais são emanados da obra. A obra, portanto, quando eu estou dentro de uma obra, eu recebo coisas. Então, se eu recebo coisas, essa obra não é um objeto para o meu olhar. Ela é um sujeito que está enviando uma série de dados, de elementos que eu estou captando. Então, é muito importante, eu acho, nós levarmos em consideração esse aspecto. A obra de arte não é... Quer dizer, eu fico muito irritado quando eu vejo... Muito irritado, eu fico um pouco irritado. Quando eu vejo certos manuais de história, por exemplo. Aí fala, Renascimento. Aí, Renascimento, Michelangelo, Rafael, por exemplo. Aí coloca um quadro do Michelangelo, do Rafael, do Leonardo e a obra de arte vira um exemplo ali dentro do livro. Você não vê mais a obra. Mas se você deixa a obra falar, se você está em contato com ela, é a obra que está falando. A obra é capaz, por exemplo, a Escola de Atenas, de Rafael, é incapaz de ensinar infinitamente mais do que um manual desse tipo de história da arte do que é o Renascimento. Ela emite sinais e nos ensina uma série de coisas, entre as quais o que é o Renascimento e muitas outras. Vai ensinar, por exemplo, o que é uma certa percepção da harmonia. Como é que eu posso chegar a uma certa ideia da harmonia. A arte de Rafael passa por essa palavra que eu não consigo definir, é impossível definir essa ideia da harmonia, mas está lá dentro. E quando eu estou diante da obra da Escola de Atenas e Rafael, eu tenho a percepção daquilo que é, aquilo que nós podemos eventualmente chamar de harmonia. Mas se eu não mostrar essa obra, ninguém vai saber o que é. Ninguém vai saber porque essa palavra, harmonia, no caso, não é passível de uma definição suficiente. Ela emana da obra. É por isso que ela é sujeita. Entendi. Mas se eu entendi bem, você vai mais longe e diz que se o historiador ou o crítico persevera em tentar descrever aquele, assim colocado como objeto artístico, ele acaba produzindo, na verdade, uma reflexão sobre ele mesmo. Não, isso eu nunca disse. Não? Eu entendi isso. Isso eu nunca disse. Isso eu nunca disse. E eu vou procurar no seu texto. Não, não, isso eu nunca disse. Não é uma reflexão sobre si mesmo, não. É claro. Eu posso chegar diante de uma obra de arte e começar a falar como eu sofro, e como essa obra de arte. Quer dizer, reduzir a obra de arte é uma espécie de hipersubjetivismo, mas não é isso que faz o crítico, nem a percepção efetiva da obra de arte. O crítico capta um certo número de sinais. Esse número de sinais que ele é capaz de captar. Porque a obra emite uma quantidade infinita, exatamente infinita de sinais. E ele capta aquilo que ele é capaz de captar. Aquilo que o seu tempo é capaz de captar, aquilo que o momento em que ele próprio, a sua história individual, permite que ele capte. Qualquer um de nós. É por isso que, inclusive, eu digo no texto, naquela história da religião artes, é que quando nós vamos ao cinema, ou quando nós ouvimos uma música, nós temos uma série de emoções. Essas emoções podem ser semelhantes, mas elas nunca são idênticas. Porque nós captamos esses sinais e, evidentemente, nós absorvemos e metabolizamos esses sinais. Mas isso não quer dizer uma redução a falar de si próprio. Eu não estou falando de mim próprio. Eu estou, de fato, falando da obra. A menos que eu esqueça da obra, use como pretexto, feche os olhos, tape os ouvidos e comece a falar de mim. Mas aí a obra desapareceu. Se eu estiver falando da obra, e eu acho que é muito importante falar da obra, como no caso das pessoas que fazem análise, é muito importante falar de si mesmo, porque as coisas vão se clareando, vão se situando, etc. Falar da obra de arte é muito importante. Debater, tentar, de alguma maneira, expor coisas que você está vendo. Mas com cuidado de não ficar falando de você mesmo. Falando daquilo que você está vendo dentro da obra. Você acha que na época atual, pelo fato da arte estar dessacralizada naquele sentido, de outras épocas, e está mantendo uma sacralidade, vamos dizer, nesse sentido mais puro, nessa ligação com o mistério. Não religioso, claro. Você acha que existe uma evolução nesse sentido? O estado da arte estaria melhor hoje? O território da arte estaria menos contaminado? Não, eu não vejo por contaminação ou não contaminação, eu vejo que talvez as coisas estejam mais esclarecidas, mais evidentes do que elas eram, talvez, no passado. Mas eu nunca refleti muito sobre isso, não. Eu acho que elas estão mais evidentes porque os próprios mecanismos dos poderes da palavra arte foram expostos durante o século XX. Um artista como o Duchamp faz isso. Um artista como o Duchamp pega um mitório, pega uma roda de bicicleta, põe no museu e diz, olha, isso aqui, vejam como se fosse um objeto artístico. E você passa a ver como se fosse um objeto artístico. A roda da bicicleta do Duchamp não é a mesma roda que está na bicicletaria. Ela pode, aliás, nos ensinar a ver um pouco melhor as rodas da bicicletaria, mas ela não é a mesma. Por quê? Porque houve aí exatamente um fenômeno de crença. A roda do Duchamp colocada no museu me convence e eu acredito que ela é arte. E, acreditando que ela é arte, eu começo a perceber os sinais que ela emana. Se eu não acreditar que ela é arte, essa roda do Duchamp, ela não vai funcionar. Existe na nossa relação com a obra de arte a convicção da crença. É preciso que eu acredite que seja obra de arte. Porque esse ponto é muito importante. O inverso também é verdadeiro. Você sabe que durante o triunfo da modernidade, a dita pintura acadêmica foi considerada como não-arte. As pessoas não viam mais essa pintura. Não era arte. Ninguém acreditava mais que aquilo fosse arte. Então ninguém era mais capaz de extrair daqueles quadros ditos acadêmicos aquilo que os quadros estavam emitindo. Quando você conversa com certas pessoas que frequentam cinema, cinema é cultura de massa, que dizem assim, cinema de entretenimento e cinema de arte. Eu só vejo filme iraniano, blockbuster eu não vou. Se você coloca essa pessoa para ver um blockbuster, ele vai sair sem ter percebido absolutamente nada. Porque ele não acredita que aquilo seja arte. Então há uma dimensão, que o Duchamp expõe muito bem, que é a dimensão da crença. É preciso fazer com que eu creia, eu acredite que aquilo é arte. Senão, não funciona. É crença mesmo, hein? Mas você não acha que essa operação da roda da bicicleta, ou do Mictório e do Duchamp, não é uma operação cínica? Você acha que é? Não, nem um pouco. Nem um pouco. Eu acredito que ele tenha visto perfeitamente que o papel, o estatuto da palavra arte, que é esse estatuto transformador, e que solicita do espectador a crença. Você veja, por exemplo, isso aqui é um copo d'água com um guardanapo triangular embaixo. Suponha que isso aqui, com essa iluminação, esteja no museu. O que é que eu vou começar a ver? Eu vou ver, por exemplo, a diferença de transparência que existe entre o duro do vidro e o fluido da água. Eu vou ver essa ideia da transparência como uma presença e uma ausência, porque é a coisa que está e que, ao mesmo tempo, eu não vejo, porque ela se deixa atravessar, mas de maneiras diferentes. Eu vou ver, por exemplo, que a água me permite um certo tipo de atravessamento que o vidro não permite. E que este vidro banhado pela água, ele me oferece uma percepção daquilo que está do outro lado, que é a diferença dessa parte superior do vidro. Então, eu começo imediatamente a acreditar que este copo aqui virou arte e que eu sou capaz de obter desse copo uma série de dados emissores. Mas eu preciso acreditar. Se eu não acreditar, não funciona. Se eu acreditar, eu bebo. Exatamente. As coisas funcionam assim. A obra de arte, a relação que nós temos com a obra de arte é uma relação de crença. É uma relação de crença. Eu fiz aqui uma relação muito estranha. Tem uma técnica judaica de meditação que consiste em você repetir uma palavra até que o sentido dela se perca. E aí, nesse momento, você tem uma espécie de passagem... É claro. É por aí. É por aí. É por aí. Aliás, eu acredito, em termos, eu não sou nem um pouco teólogo, mas daqui do pouco que eu sei, em termos de concepção do divino, as religiões, como a religião judaica, não é que diz que Deus é aquele que não pode ser nomeado. E ao qual eu não tenho acesso. Talvez seja a melhor concepção. Mas é preciso, portanto, que eu não nomeie. Então, se eu já falei Deus, já perdeu. É a oposição entre Moisés e Arão. O compositor judeu Schoenberg fez uma ópera chamada Moisés e Arão. E a discussão ao longo dessa ópera, que é extraordinária, é por que a palavra atrai o divino. E o que resta é a ideia de que existe, por exemplo, na música, um acesso ao mistério, àquilo que eu chamo, sei lá, vagamente, divino ou de Deus. Mas que quando eu falo, de alguma maneira, a coisa quebrou. Você particularmente chama isso de quê? De mistério e ponto. Eu não tenho outra palavra. Se eu pudesse, eu não usava nem a palavra mistério. Eu ficava em silêncio, que é o melhor, mas eu tenho que dizer alguma coisa. Então, eu falo mistério, mas é mistério, mistério, aquilo que eu não sei. Eu não sei, não tenho a menor ideia, não tenho a menor ideia por que eu estou aqui, por que eu vou embora, o que é esse instante, o que significa o tempo. E aí vem as pessoas tentando explicar para você, não, mas é Deus, é não sei o quê. Bom, tudo bem, mas eu não sei, eu continuo não sabendo. E se alguém disser, depois que você morrer, você vai para o céu com os anjinhos, ou você vai se reencarnar. São dimensões de, sei lá, de ilusão, que eu tento driblar o mistério, colocando na minha frente, ah, então tá bom, eu vou... A própria ideia católica do paraíso e do inferno é, para mim, um testemunho dessa dificuldade de lidar com o mistério. Porque mesmo no inferno, tem as coisas mais horrorosas do inferno, garante que você continua. Mesmo sofrendo, você continua. E o terrível é isso, é você simplesmente saber que um dia vai parar. E que depois disso não tem mais nada, você não sabe mais nada, acabou. E o que significou isso? Nós não sabemos. E toda resposta é uma resposta dada, é uma resposta de uma profunda soberba. A soberba de ter vencido o mistério. Agora, em compensação, o sagrado da arte seria a capacidade de capturar... Eu não diria a capacidade de capturar, mas a capacidade de dar brechas para, de alguma maneira, eu intuir coisas, algumas coisas, misteriosas, algumas coisas que estão além daquilo que eu posso explicar. A obra de arte oferece isso. Oferece certas emoções, certos caminhos, tanto é que elas estão associadas às diferentes religiões. Não às artes plásticas. As artes plásticas estão associadas, essencialmente, à religião católica, que é a única das grandes religiões monoteístas, católica e ortodoxa, enfim, romana ou ortodoxa, mas, enfim, a única das religiões monoteístas é incorporar a imagem, o trabalho da imagem. Mas a música é associada a todas as formas ritualísticas, a todas as formas artísticas, etc. Por quê? Porque ela é, de fato, um caminho, um caminho para esse mistério ao qual eu tenho que chegar perto. Na antiguidade, inclusive, a música era diretamente indutora do trânsito. Mas não só na antiguidade. Não só você trabalha sobre xamanismo, sobre a música, tem um papel extraordinário na indução ao trânsito. É por isso que eu me pergunto se, às vezes, um concerto pop ou um evento desses que a gente costuma ver como uma manifestação absolutamente dessacralizada, em algum sentido, não é substituta da necessidade da humanidade de dar passagem, enfim... Mas por que você está com essa mania de jogar com substitutos? Por que você está com isso? Quer dizer, por que substituto? É um certo caminho, é uma certa maneira de ser. Mas uma coisa não está substituindo a outra, ela está sendo. Eu tendo a achar a cultura pop como substituta mesmo disso. Enfim, bom. Você pega a cultura de celebridades, por exemplo, ou bem, ela está substituindo alguma coisa, ou nós estamos mergulhando numa loucura absoluta. O que você chama de cultura de celebridades? Ah, todas essas... Por exemplo, você pega um reality show que o Bial chamou, em alguma ocasião recente, de nova dramaturgia. A gente está no meio de algum tipo de fenômeno que, no meu entendo, é de substituição de alguma coisa por outra. A menos que você acredite, que o Bial acredita, que um novo teatro é o reality show. Isso não é muito estranho? Eu não consigo entender nem uma coisa nem outra. Nem a ideia de substituição, nem o reality show como novo teatro. Não sei dizer. Eu estou dizendo isso porque o Bial nomeou o reality show de nova... E ele é um homem de teatro. Ele começou no teatro. É, deve ser, sei lá, uma nova dramaturgia. Eu não sou homem de teatro, não sei. E talvez seja, de fato, uma certa... Que haja ali uma certa... De fato, é uma dramaturgia. E você acompanhar o cotidiano das pessoas, ver como elas reagem. Existe um princípio de espetáculo ali dentro? É claro que existe. E talvez, para o homem de teatro, seja capaz de tirar daí lições, reflexões, teorias. É possível. Mas confesso para você que eu nunca pensei muito nisso, não. Você vê a nossa época com otimismo? Eu acho... Agora virou mesmo conversa de bar, não é? Porque acabou completamente a... Bom, a... Eu estou atrás da tal brecha para pegar o cara. Por um lado, por um lado, eu vejo a nossa época com um certo temor, esperando que esse temor seja passageiro. Eu venho de uma geração que foi uma geração libertária, que foi a geração dos anos 60 e 70. Geração com a experiência das drogas, liberdade sexual, todos esses elementos de liberdade que ocorreram, então. E eu me encontro, no momento da velhice, num mundo que é... muito conservador. O oposto daquilo que se imaginava quando eu era jovem. A ressurgência, por exemplo, dos fundamentalismos religiosos é... Ninguém podia imaginar que a religião... A religião tinha acabado com um problema nos anos 70, né? Ninguém pensava a religião. Aí chega e, inclusive, nós não temos... Nós temos cada vez menos instrumentos, não é? Cada vez menos, não. Nós estamos com poucos instrumentos para pensar os fenômenos religiosos, instrumentos teóricos. Porque chegou numa época em que a gente achava que, de fato, a religião não era mais um problema, então não precisava nem pensar a questão. Voltou tudo. Nós estamos num período de um conservadorismo sexual extremo. É uma espécie de hipercontrole dos desejos, etc. E tudo isso me deixa muito assustado. Tudo isso me deixa... Eu fico, de fato, um pouco inquieto. É um período muito careta para mim, que fui dos anos 70. Mas eu espero que isso passe. E como eu sou, por natureza, otimista, eu espero que, de fato, haja possibilidade de brechas e de capacidade de fazer estourar essas estruturas que estão sendo postas em movimento. Mas isso é conversa, de fato, de café, filosófico. A noção que eu tenho, Jorge, é que os valores daquela época, que a gente pode genericamente chamar de valores contraculturais, continuaram presentes numa certa produção, uma produção musical, por exemplo, que passou pelo punk, chegou à música eletrônica, e, de alguma maneira, está muito presente, muito viva dentro da experiência de uma parte da humanidade. Não necessariamente da parte que a gente enxerga nos meios mais convencionais. Bom, de novo, no bate-papo de café, eu acredito que se ela está, ela está dentro de pessoas da minha geração. Bom, eu acho muito surpreendente, não é? Nesse momento, eu faço um curso na Unicamp sobre o cinema em 1968. E eu vejo os alunos que são muito jovens, que têm 20, 21 anos, 22 anos, há coisas que, para eles, são muito difíceis de entender. Muito difíceis. Que são justamente essas ideias, essa necessidade de liberdade, essa necessidade de libertação. Tudo isso me parece, para eles, um pouco estranho. Essas coisas me parecem um pouco estranhas. Mas eu espero, não é? Eu espero que isso tudo possa mudar, e que nós entramos de novo numa... Eu estava pensando nisso hoje à tarde. É engraçado porque eu estou lendo um livro, eu nunca li o Paulo Coelho na minha vida. E acho que não vou ler. Mas eu estou lendo um livro muito interessante, que é a biografia do Paulo Coelho. Lendo, não, eu estou ouvindo no carro, em disco, do Fernando Moraes, que é um ótimo escritor, um grande biógrafo. E quando ele começa a descrever as experiências de droga do... Eu, que nunca tive, de fato, experiência de droga. Mas quando ele começa a descrever a experiência de droga do Paulo Coelho, naquela época, parecia uma espécie de militância. Era feito com a ideia de que aquilo, de fato, ia abrir portas. Hoje é feito de uma maneira escondida e envergonhada. Eu acredito que haja um número infinitamente maior de consumidores de droga hoje do que na época. Por exemplo, acredito que os meus alunos da Unicamp, em grande parte, sejam consumidores de droga. Muito mais do que os meus colegas, quando eu era aluno da Faculdade de Filosofia de São Paulo. Mas não é mais com o mesmo enfoque. É de uma maneira um pouco culpabilizada. E de uma maneira... Não, eu não estou fazendo aqui apologia de droga, nem não apologia. Estou simplesmente constatando as diferenças. É de uma maneira culpabilizada e de uma maneira absolutamente não libertária. É uma espécie, de fato, de alívio, de fuga. E não para atingir certas portas da percepção, como no tempo as pessoas achavam que podiam chegar. Enfim. Mas vamos falar de arte um pouco, que é melhor? Você quer ir por onde? Não sei. Você não quer passar as perguntas? Quem sabe? Vamos voltar a períodos históricos em que a igreja foi patrocinadora ou mecenas de artes. Fala nisso. Você acha que já nesse período o conteúdo artístico às vezes era maior do que aquela igreja pretendia ao patrocinar? Não. Eu acho que são coisas diferentes. Por que na igreja católica você tem as imagens? Você tem as imagens porque elas vão suscitar uma série de emoções, de comoções. Bom, vão lembrar você a experiência de tal santo, de tal personagem espiritualmente exemplar. Mas não apenas por causa disso. Essa obra dentro da igreja tem que ser bela. E no caso, eu acho que é uma grande tradição platônica que esteve presente sempre na tradição católica. E essa tradição platônica é a de que Deus é a verdade, o bem e o belo. Então, pela beleza, pelo movimento de um manto, a beleza de um gesto, de um olhar, uma escultura, uma pintura, eu, de alguma maneira, atinjo o caminho do divino. Esse me parece ser um dos papéis das obras de arte dentro das igrejas, que são grandes repositórias, são edifícios que têm obras de arte dentro. Agora, o que ocorre é que, justamente, a obra emite sinais que não são controlados nem pelo artista, nem por aquele que encomenda. E ela começa a emitir sinais, às vezes, inesperados, que não era aquele. Então, inclusive, são contrários daquilo que se estava prevendo. E, às vezes, as coisas podem ser mal compreendidas. Um exemplo simples, direto, o mais elementar possível. Quando o Michelangelo pinta o juízo final na Capela Sistina, e isso é feito bastante tardiamente na carreira dele, razoavelmente tardiamente na carreira dele, ele pinta uma série de corpos nus em contorção, sofrendo de um lado e os outros subindo para a felicidade. Por quê? Porque ele acredita que existe uma espécie de suprema beleza dentro da forma do corpo humano. A ideia de humanismo está vinculada a isso. O homem está no centro. O homem está no centro e ele é um concentrado de elementos mais extraordinários. Então, ele expõe o homem na sua nudez e ele vai aparecer. E essa beleza do corpo vai aparecer ou torturada ou exaltada. O próprio Cristo do Michelangelo, com um gesto de maestro, decidindo quem vai para o inferno e quem vai para o céu, é um ser supremamente belo. Ora, o que ocorre é que mudam os enfoques, mudam as perspectivas, chega a contra-reforma, que acha tudo isso muito obsceno e pornográfico, e manda um outro pintor, que se chamava Daniela da Volterra, que era um bom pintor, aliás, e que ficou com o apelido para sempre de O Braguetone, aquele que colocava braguilhas nos nus, que foi lá e que colocou uma série de tapa-sexo nos nus do Michelangelo. Quando houve a recente restauração da Capela Sistina, a Igreja Católica não permitiu que se retirasse. O que é espantoso. Eles estavam retirando todos os elementos espúrios da pintura do Michelangelo, mas chegou na hora de tirar os paninhos que estavam tapando alguma coisa? Não. E ficou até agora. Quer dizer, você veja, o Michelangelo pinta de uma certa maneira. Ele enfoca uma certa filosofia do homem, e uma filosofia que está vinculada à religião, ao destino do homem depois da morte. E isso tudo que funcionava perfeitamente num período, imediatamente depois, uma geração depois, não funciona mais. Quer dizer, a obra, ela carrega esses sinais que, às vezes, podem ser bem vistos e, às vezes, podem ser mal vistos. Legal. Eu acho que eu vou abrir para as perguntas do público. Podemos passar para uma rodada. Muito bem, então, passamos às perguntas do público. Por favor, se levantem a mão, serão atendidos na ordem e procurem ser em breve para poder dar oportunidade a todos de se manifestarem. Obrigado. Boa noite. Eu queria agradecer a conversa de boteco de vocês, muito rica. E queria fazer algum comentário sobre o primeiro protesto do Jorge Collin, quando iniciou. Quando você é chamado de agnóstico, você diz que, na verdade, não que você seja agnóstico, mas que, na verdade, você protesta quanto à ideia de um Deus simplificado. Não, eu não protesto quanto à ideia de um Deus simplificado. Eu afirmo uma evidência. Deus não existe. É outra coisa. Eu queria que você desenvolvesse um pouco isso, porque quando você diz que, por exemplo, na cultura judaica, não se diz o nome, eles dizem, inclusive, que eles perderam o nome de Deus, que um dia eles souberam e isso se perdeu. E talvez essa seja a riqueza da própria religiosidade. E me pareceu, nesse seu protesto, a tentativa de resgatar a questão da religiosidade, da espiritualidade, como de supremo valor. E não como hoje é colocado, até com relação à palavra Deus, como algo ao qual a gente domina, com o qual se pode lidar com isso, e se pode, inclusive, virar instituições e se matar em nome de Deus, ou se ganhar dinheiro em nome de Deus. Eu queria que você explorasse um pouco mais essa ideia, se não é esse resgate do valor da espiritualidade. Não, não, é assim, mas é o seguinte. Eu poderia responder, por um lado, com aquilo que eu já sugeri, que é a palavra do Schoenberg. Por que é que, quando se transforma em palavra, eu me afasto dele? Por que é que, quando isso vira palavra, quando isso vira palavra dele, eu me afasto dele? Mas isso você tem que pressupor que existe, portanto, alguma coisa de misteriosamente poderoso por fora. Eu não tenho nem sequer essa ideia. Quer dizer, eu acho que ninguém tem. Na verdade, ninguém tem. E os processos de solução são processos para aliviar essa angústia, que é a angústia de ordem metafísica. É claro que existe um outro tipo de angústia, que é a angústia culpabilizada do crente. Aquele que chega numa certa hora de lucidez e diz, Deus não existe. Mas aí, imediatamente, se sente culpado e volta em busca da fé, etc. Mas esse tipo de angústia, que é de ordem interior e mais humana, não é a mesma angústia de tipo metafísico, que é justamente essa. Não há resposta. E dizer não há resposta é absolutamente torturante, é angustiante, é desesperante. Então, é por isso que as religiões existem. É por isso que as pessoas usam uma palavra chamada Deus, para tentar aliviar esse desespero, que é de não saber por que eu estou aqui. E esse aspecto me parece ser a fundamentação mesma de todas as dimensões religiosas. Ocorre, no entanto, que eu possuo certos caminhos, que são também caminhos de conhecimento, mas que não passam pela palavra. E esses caminhos de conhecimento que não passam pela palavra me colocam, de alguma maneira, em sintonia com a própria ideia de mistério, que é essa ideia angustiante, mas a própria ideia de mistério. Por exemplo, eu estava falando no caso do Rafael. Talvez a pintura mais harmoniosa que existe no universo seja a Escola de Atenas, que é ao mesmo tempo uma celebração do humanismo, do pensamento e da filosofia. A Escola de Atenas me ensina que é possível eu sentir, de alguma maneira, a noção de harmonia. Ponto. Não dá para saber mais. A religião imediatamente vai chegar e dizer, é, você sente essa impressão de harmonia? Ora, harmonia é Deus. Harmonia não dá para saber muito mais do que essa ideia, esse princípio de alguma coisa harmônica dentro de um universo, que pode ser desarmônico, cruel, violento, tudo o que você quiser. Não seria arte também essa resposta, essa angústia? Não seria o quê? A arte, a própria obra artística? Eu espero que sim. Eu acredito que sim. É curioso, porque eu estava falando no curso que eu estou dando para os alunos, e o último filme que nós vimos, de 1968, foi A Vergonha, do Bergman. E nesse filme, A Vergonha, é uma situação radical, não é uma situação de guerra, no qual o aviltamento humano ocorre. E são pessoas sofisticadas. É um músico, violinista, que tem um violino maravilhoso do início do século XIX, é uma porcelana de Meissen, que está em cima da mesa, é uma loja de antiquários, seja de belas coisas, e as pessoas vão perdendo completamente, vão virando monstros, vão virando bichos. E essas coisas não têm um enorme sentido mais. E eu me lembro, quando eu vi esse filme em 1968, que eu saí do cinema completamente atordoado, uma parte por causa do aviltamento, da desumanização dos personagens, daquilo que é possível, como o homem pode deixar de ser homem, até que ponto o homem pode deixar de ser homem. Mas, por outro lado, também, a ideia de que essas coisas, o violino, o concerto de Brandenburgo nº 3, a porcelana de Meissen, etc., elas são absolutamente impotentes diante dos grandes processos de desumanização. Mas talvez a gente possa ficar, talvez de uma maneira mais positiva, com a ideia de que essas coisas são muito delicadas, e que têm que ser vistas com muito cuidado, e que, de fato, elas podem ser destruídas, mas elas existem. Então, eu suponho que elas possam ressurgir em algum momento. Você viu o pianista do Polanski? Vi. Tem uma cena muito interessante, para quem viu, para quem não viu, que ele encontra, ele está fugindo, foge do gueto, vai parar em uma casa, num lugar deserto, onde tem um piano, e nesse lugar ele encontra com um oficial alemão, que o confronta, ele diz que é músico, e o oficial, então, manda aquele toque, e parece que está implícito, que se ele tocar, ele pode ser salvo, e se ele não tocar, porque ele não é músico, e não pode ser salvo. Agora, a pergunta que eu me fiz é, por que o oficial o salvaria por ele ser músico? Bom, eu acho que aí tem várias coisas. Essa é uma cena, aliás, que é um filme que eu gosto muito, é uma cena que me incomoda, como em vários filmes que ocorrem, que existem em torno de instrumentistas. Porque o personagem estava fechado naquela casa, passando fome, com frio, há muito tempo ali fechado, etc. E aí o oficial diz para ele, toca, e ele senta no piano e toca como se ele estivesse no Carnegie Hall. Quer dizer, é a ficção, mas o mínimo de verossimilhança, pelo menos que ele errasse as primeiras notas, e aos poucos fosse se esquentando e tal. Mas isso é um detalhe, isso é um detalhe. Agora, por que ele o salvaria em nome de uma certa estetização do mundo nazista? Talvez, talvez. E é mais uma vez isso. Quer dizer, pior do que ser destruído, é a obra de arte ser desviada por espíritos que são monstruosos. Você submete a obra de arte, você encaixa a obra de arte num campo de reflexão no qual cabem também o extermínio dos outros, a destruição dos outros, em nome justamente dessa beleza. É interessante que a imagem que virou o cartaz do filme saiu dessa cena, que é o piano com um cap nazista em cima, que é uma imagem interessante. Mais perguntas? Boa noite. Boa noite. Quero mudar a discussão aqui para uma coisa, uma ideia mais simples. Qual é a linha que separa ou que define arte? Ou seja, tem um elemento, algum objeto, que em um momento se fala, isto é arte. Só a impressão que eu tenho, não estamos falando de arte, olhando para trás, para o passado. Algo que já foi olhado, criticado, analizado. Nós hoje temos pessoas que trabalham, fazem artesanato, e você manda, te faz sentir coisas, alguns muito fortes. Você acha muito lindo, mas isso é comerciado. Qual é a linha que separa isso que você está falando de arte e aquilo que não é arte? Sim. A arte, ela teve no passado uma série de dados exteriores a ela, que serviam como instrumento de definição. Por exemplo, a ideia de beleza, que foi durante muito tempo a definição daquilo que é arte, o belo. O que faz deslocar, evidentemente, a discussão, porque aí eu posso perguntar o que é belo. Mas, enfim, há um certo critério de beleza que podia ser determinante para definir o que é arte. Mas esses critérios exteriores desapareceram. Eles não existem mais. Eles não funcionam mais hoje como critério de definição. Não que o belo tenha desaparecido, mas eles não definem mais a arte como um elemento necessário dentro dessa definição. Porque a palavra arte, como eu disse no começo, ela deixou de ser uma definição. Ela é um abracadabra. A palavra arte é criadora. A palavra arte é demiúrgica. E a única maneira que eu tenho de definir arte tal como ela ocorre nos nossos dias é a seguinte. É arte tudo aquilo que nós chamamos de arte. Se eu chamo o objeto de arte e se eu acredito que esse objeto é arte, ele é arte. Não tem mais jeito. Nós temos na nossa sociedade, no nosso mundo contemporâneo, meios, formas que convencem as pessoas de que aquilo é arte. Por exemplo, museus, galerias, se eu exponho nesses museus, nessas galerias, então eu estou convencido que aquilo é arte. Também o texto dos críticos, dos historiadores, que dizem que aquilo é arte. Se por acaso esses objetos não estiverem dentro desses quadros, e se eles não nos convencem que são artes, eles não são arte. Eles não são arte. Você veja, eu estava dando o exemplo de pintura acadêmica. A pintura acadêmica, dita pintura acadêmica, um nu acadêmico, um nu do Oscar Pereira da Silva. Era pintado com um amor extraordinário, ele estava consciente que ele estava fazendo arte, ele tinha todo um aprendizado na escola de belas artes que ele aplica ali dentro. Ele investe, portanto, nessa obra que ele está produzindo. Ora, algumas gerações depois vão dizer que isso não é arte. E ninguém mais consegue ver nesse objeto altamente elaborado arte. Eu vou contar um episódio que ocorreu aqui em Campinas. Havia um museuzinho em Campinas, eu não conhecia, eu sei por história, mas havia um museuzinho aqui em Campinas que tinha uma série de pequenos quadros de artistas locais, professores de escola, etc., que estavam lá. Era uma coisa extremamente modesta. Aí chega a modernidade em Campinas, nos anos 50, 60, com movimentos artísticos. E o que um grupo faz? Vai no museu, pega os quadros e queima. E queima por quê? Porque aquilo não era arte, e não só não era arte, como era prejudicial à arte. A modernidade foi profundamente tirânica nesse sentido. Ela excluiu dela, tudo aquilo que ela excluiu dela deixou de ser arte. Só é arte, do ponto de vista da modernidade, aquilo que é moderno. Então, eu estou dando esses exemplos porque a gente diz, ah, mas a história da roda de bicicleta do chão, a história da roda de bicicleta do chão é um objeto. Não, existem objetos que foram feitos para serem arte, com um saber artístico extraordinário e que, num dado momento, deixaram de ser arte. Depois voltaram a ser de novo. Por quê? O objeto mudou? Não, mudou a crença no objeto. Então, é isso que ocorre. Quando eu acredito que aquilo é arte, aquilo passa a ser arte. A dificuldade, por exemplo, que os artistas jovens têm para entrar no mercado das artes, para fazer uma carreira artística, é absolutamente enorme. Enorme. Por quê? Porque eles dependem de um conjunto de instituições que os coloquem em evidência. Você pode ser um gênio extraordinário. Se você pinta as suas coisas e deixa no porão em casa, aquilo não é arte para ninguém. Tem uma história que eu acho interessante também, que é uma anedota que ilustra bem. O Van Gogh foi cuidado por um médico quando ele estava louco em Saint-Rémy-de-Provence, chamado Doutor Rey, que era um personagem muito afetuoso e que gostava muito do Van Gogh. E o Van Gogh deu para ele um quadro, o retrato do Doutor Rey. Aí, desce de Paris, depois da morte do Van Gogh, um pouco tempo depois da morte do Van Gogh, descem de Paris alguns galeristas, no momento em que estavam começando a desconfiar que aquilo tinha interesse, descem de Paris alguns galeristas e começam a passar pela região para ver se encontravam o quadro do Van Gogh em algum lugar. Na casa do Doutor Rey. Ele diz assim, mas, bom, eu estou usando para tapar um buraco no galinheiro. Essa história é muito sugestiva. Ela é muito sugestiva. Por que, pelo mesmo quadro, hoje, alguns são capazes de pagar 60, 80, 100 milhões de dólares e o Doutor Rey colocou para as galinhas não terem frio tapar um buraco no galinheiro. Porque para ele não era arte. Ele não acreditava que aquilo fosse arte. Você pode dizer, ele não via que fosse arte. Ele não via, mas ver arte significa acreditar que aquilo é arte. E hoje, independentemente da qualidade do quadro, evidentemente nós acreditamos que aquilo é arte. E existe justamente um prazer extraordinário em a gente descobrir coisas que poucas pessoas percebem que é arte. Isso é um grande, grande prazer, porque aí há uma espécie de cumplicidade com a obra e uma vontade de fazer com que ela seja conhecida, etc. É uma coisa muito boa, muito estimulante. Porque justamente ninguém sabe. Eu chego e digo, olha, se você acredita em mim e eu digo que isso é arte, você acredita que isso é arte. Se você olha, bom, o Koli está dizendo, mas ele não tem assim tanta... Então você não vai acreditar. Uma vez aconteceu uma coisa engraçada. Teve uma visita que eu fiz há muito tempo, numa ótima exposição que houve no MASP, de um grande pintor abstrato francês chamado Soulages, que é um pintor que pinta grandes telas, magníficas telas, negras. Ele tem uma tinta especial que ele produz, que tem uma untuosidade, um brilho, e ele usa pincéis muito largos, e aquilo faz trajetórias magníficas. É alguma coisa entre a pintura e a escultura, quase, porque há relevo. É uma coisa... um esplendor. E eu estava tentando expor para um grupo de pessoas que estavam seguindo a minha visita o interesse daquilo. E aí tinha uma senhora, que era bem baixinha, de uma certa idade, que olhava para mim e dizia, isso não é arte. Aí eu disse, não, mas preste atenção, veja isso. Ela olhava com ar desconfiado. E ela saiu dizendo, isto não é arte. É claro que aquilo não era arte. Ela não acreditou. Agora, eu acredito, só que eu não fui o bom sacerdote. Isto é, eu não soube convencê-la ou fazer com que ela visse de uma maneira um pouco menos bloqueada. Se ela tivesse, pelo menos, me concedido um instante que aquilo fosse arte, pronto. As coisas seriam resolvidas. Mas ela não quis conceder. Então, as coisas funcionam de fato assim. Essa relação de crença é muito importante. É muito importante. Oi, boa noite. Boa noite. Primeiro, eu queria sugerir um livro, um conto do Arthur Clarke, aquele que escreveu em 2001, chama os 9 bilhões de nomes de Deus. Não sei se você já leu. Pode dar uma procurada. Na década de 50, uns técnicos da IBM são mandados lá para o Tibete, porque os monges estavam compilando os nomes de Deus. E eles descobriram que com o computador eles fariam em três semanas o que demorava séculos. Eu não vou contar o fim da história, mas enfim. Agora, só continuando essa história de acreditar que é arte, não é um pouco uma contradição, a coisa da religião, de ser ateu, mas ao mesmo tempo dizer que a arte é uma questão de fé? Não fica um pouco contraditório? Olha, não, não fica. Porque entre Deus e a fé, a relação é uma relação exterior. É uma relação exterior. As pessoas têm fé, mas Deus não existe. Então elas têm fé em alguma coisa que não existe. Agora, eu mostro um objeto e digo, isto é arte. Acredite que isto é arte. E isso tem as características, tem poderes de emanar certas coisas. Se você acreditar, tudo bem. Se você não acreditar, não funciona. É uma questão de fé. Talvez seja isso. Eu não acredito muito nisso, mas enfim, vou dizer. Talvez seja parecido com Deus. Se você acreditar, funciona. Ele faz milagres. Se você não acreditar, ele não faz. Eu estou aqui pensando que o senhor gosta de afirmar que Deus não existe. E eu não vou defender a existência dele, mas Deus existe igual a Deus não existe. Porque é uma questão de fé e de quem está com o microfone na frente da câmera e que está com o nome ali no programação. E aí esse cara é o dono da verdade nesse momento. Eu queria pensar um pouco nesses donos da verdade, que tem esse poder de determinar o que é arte e o que não é. E pensar um pouquinho que somos todos seres humanos e que, tão misterioso quanto imaginar de onde viemos e para onde vamos, tão misterioso também é estarmos aqui, vivendo o nosso cotidiano. E aí nesse sentido, eu acho que o inominável passa a ser cada passo que damos, se assim olharmos para isso. Então, eu posso dizer uma coisa aqui, que foi bom você ter posto isso, porque eu acho assim. Os donos da verdade que dizem que Deus não existe, não estão fazendo mal a ninguém. Os donos da verdade que dizem que Deus existe, eles estão causando um mal atroz à humanidade. Eles destroem, eles matam, eles criam guerra. É uma grande vantagem do ateísmo. Nunca ninguém matou em nome do ateísmo. Nunca. É mesmo? Ateus mataram, mas nunca em nome do ateísmo. Agora, em nome da religião, você pode contar centenas de milhares da maneira a mais terrível. De qualquer forma, então, eu prefiro ficar do lado dos que não mataram. Tá bom. Por enquanto, eu vou parar. Obrigada. Boa noite. Uma vez eu vi uma história que não sei se é verdadeira, até eu peço um inconfílio, é sobre Michelangelo. Quando lhe foi perguntado como ele era capaz de fazer obras tão maravilhosas, ele respondeu que ele não fazia nada demais, que ele só tirava as pedras que estavam sobrando. Então, será que isso não é um sinal que a obra de arte, antes de ser revelada na pedra, já existia em algum outro lugar? Já existia na alma do artista? Seria isso uma revelação do sobrenatural? Então, essa é uma extraordinária questão. Eu lhe agradeço a pergunta, porque ela expõe, ela situa a questão da criação nessa junção entre aquilo que é o abstrato, o imaginário, aquilo que o artista tem na cabeça, e aquilo que ele realiza. Que é uma junção extremamente difícil e complexa, misteriosa. Nós temos, não é, a possibilidade de imaginar alguma coisa. Só que essa coisa, ela tem que passar, ela tem que ser passada para a matéria. Essa passagem para a matéria significa que essa coisa não é mais a mesma que estava na minha cabeça. Existe um teórico da história da arte que se chama Panowski. e ele invocou um personagem de uma peça de um autor de teatro alemão do século XVIII, chamado Lessing. E essa peça é uma tragédia clássica alemã chamada Emília Galotti. Dentro dessa peça existe um personagem que é um pintor. Só que ele é um péssimo pintor. Então, ele diz, mas eu imagino coisas admiráveis. E aí, ele levanta essa ideia extraordinária. Se Rafael, o supremo pintor, o pintor dos pintores, não tivesse mãos, isto é, não pudesse pintar, ele não seria ainda assim o grande artista que ele foi? Porque ele imaginou mentalmente uma série de coisas que as mãos não puderam realizar. Essa relação entre a abstração e o concreto ela funciona como uma gangorra. Para certos artistas, há uma presença da abstração maior. Para outros artistas, existe um caráter empírico maior na realização. Mas é preciso lembrar que além da dimensão abstrata, da criação mental que eu projeto, essa criação mental só funciona nesse concreto. E para funcionar nesse concreto, eu preciso de alguma coisa que é aquilo que eu chamo a inteligência das mãos. Um outro autor, chamado Henri Fossignon, escreveu um belo texto chamado O Elogio das Mãos. E ele fala das mãos do oleiro, aquele que faz o pote. E o oleiro, ele não imagina o pote. Ele sente de que maneira a argila cede, de que maneira ela resiste, qual é a pressão que ele tem que fazer para que o galbo, a forma arredondada, possa surgir. Essa inteligência, ela não é dada abstratamente. Ela é dada pelas mãos. Então, nos processos de realização artísticos, existem essas duas coisas. O Michelangelo vê a forma dentro da pedra e ele diz que basta que eu tire o que está sobrando para que essa forma se manifeste. E é magnífico. As esculturas inacabadas do Michelangelo são admiráveis, os escravos inacabados do Michelangelo são admiráveis, porque eles dão a impressão justamente que eles estão se libertando da matéria. Eles estão se libertando do concreto para conseguir se transformar em outra coisa. Mas é preciso lembrar que aquele escravo que o Michelangelo faz e que ele projeta necessita da inteligência das mãos. Necessita, portanto, de uma espécie de empirismo que a abstração pura não oferece. Então, você precisa realizar. Isso ocorre também, olha, isso ocorre com... É um certo tipo de inteligência que nós temos, que por mais... quando um artista tem uma ideia, mesmo um escultor, mesmo um Michelangelo, o que ele faz? Ele desenha. Ele precisa passar para o concreto. É o contrário da história do Schoenberg. Quando eu falo, eu me afasto da coisa. Aqui é o contrário. Quando eu tenho uma ideia, eu preciso que a coisa se realize escrevendo ou fazendo desenho, porque senão a ideia se perde. Você veja, tem aquela passagem muito bonita do padre Anchieta, nas areias de São Vicente, prisioneiro escrevendo os poemas para a Virgem Maria. Como é que ele faz para escrever esses poemas? Ele escreve na areia. Por quê? A areia, o mar vai chegar e vai... Ele não tem papel e lápis. O mar vai chegar e vai destruir essas palavras que ele escreveu. Mas ele precisa escrevê-las para poder decorá-las. Porque ele sabe que ele não é capaz de refazê-las. Decorar é uma coisa, refazer é outra. E essa experiência nós temos cotidianamente. Você está escrevendo no computador, aí pimba, apaga a luz, acaba o computador, apagou aquilo que você escreveu. Tente escrever de novo o que você escreveu. Você não consegue. Se fosse a pura inteligência abstrata, você reproduziria exatamente aquilo que você escreveu. Como não é, você é obrigado a refazer alguma coisa parecida, mas que não é exatamente a mesma. Porque existe uma distância, de fato, entre a concepção abstrata e a realização concreta de todas as coisas que nós fazemos. Essa situação do Michelangelo é exemplar nesse sentido. É um ótimo exemplo. Ele traz essa questão complexa que é dos vínculos que existem entre aquilo que é o abstrato, a concepção, e aquilo que é a presença material dessa concepção. Que se torna outra coisa. Porque se torna uma coisa dentro do mundo. Acabou? Não, Jorge... Pergunta da internet. Boa noite aqui na sua esquerda. Tudo bem? Boa noite, Jorge. Boa noite, Alex. Essa palestra está sendo transmitida ao vivo agora no nosso site. Eu sou Felipe Lavinati, diretor dele. E a gente colocou uma espécie de pesquisa aqui, perguntando para as pessoas se elas acham que a obra de arte depende do sujeito que a observa, ou ela pode ser considerada arte por si só. 33% acharam que a arte é arte por si só. Quem fez essa pergunta? Não, a gente colocou aqui. Mas quem formulou a pergunta? A pergunta foi formulada agora. Eu formulei. Não, com base no debate. Com base no debate. Numa fala sua do começo, as pessoas estavam falando disso daí, foi debatido isso. Daí eu coloquei em discussão essa questão, que era eles mesmos que estavam se perguntando isso. E a conclusão foi que... Eu acho que eu não fui muito claro. Esse que é o problema. Não, então. 67% acharam que dependem do sujeito, a grande maioria. E 33% acharam que a arte por si só é arte. E com base nessa pesquisa aqui, nessa pequena mostragem, veio uma pergunta do Renato de Campinas, que meio que complementa essa questão. Ele te pergunta se o plágio pode ser considerado arte também. Tudo pode ser considerado arte. Eu volto à velha questão. Inclusive o plágio pode ser considerado arte. O que é o plágio? Quer dizer, deixa eu ver um pouco. Quando você pega, por exemplo, o teatro elisabetano, quando você pega o Shakespeare, a quantidade de elementos que são extraídos de outros autores que estão dentro do Shakespeare, que estão dentro do Molière, ou dentro do Corneia, que é um plagiário do teatro espanhol, extraordinário, tudo isso funciona como arte. Porque eu acredito que seja arte. Então, isso depende. Isso depende da circunstância, da situação e do objeto analisado. Mas eu acredito que o plágio pode ser arte, sim. Pode ser arte. Eu lembrei de uma cena do F4Fake, Verdades e Mentiras, do Orson Welles, que o falsário faz um Picasso e, em seguida, queima o Picasso na lareira. Isso dá uma tremenda inquietação. Não, não queima, por favor. Porque é um belo Picasso. E o falsário, ele tem um papel formidável. Você veja certas obras de arte que podem ser veneradas, como obras de arte autêntica, sacralizadas, nas quais eu acredito, porque eu acredito. Até o momento em que alguém chega para você e diz, olha, isso aqui é falso. Deixou de acreditar. Não é mais... Mas é o mesmo quadro. Mas é o mesmo quadro. Mas é o mesmo quadro. houve uma comissão holandesa que decidiu estudar quais eram os verdadeiros Rembrandts pelo mundo. E eles usaram, na verdade, aquilo que eu acho uma projeção anacrônica. Isto é, eles projetaram uma noção que é contemporânea no século XVII, que é a noção de autor. Ora, o Rembrandt trabalhava em ateliê e ele trabalhava com auxiliares, um grande número de auxiliares. Então, essa ideia de que um Rembrandt é que um Rembrandt é autêntico ou não autêntico, se torna, aplicada com os nossos critérios de hoje, se torna problemática. Enfim, um quadro assinado pelo Rembrandt, que saiu do ateliê do Rembrandt, pode não ser considerado autêntico. Ora, no MASP existe um autorretrato magnífico do Rembrandt, assinado pelo Rembrandt. Só que essa comissão diz que não é do Rembrandt, que foi de um aluno do Rembrandt, que tem muito poucas pinceladas do Rembrandt. Esse quadro que era solicitado... Portanto, sequer é um autorretrato. Sequer é um autorretrato. E foi assinado por ele, hein? A assinatura eles reconhecem como autêntica, mas o quadro não. Então, depois que foi dito isso, o quadro que era solicitado para as grandes disposições internacionais nunca mais foi. E quando o quadro, antes disso, quando ele era um Rembrandt para sair, ele pagava um seguro no valor de 30 milhões de dólares, agora o seguro pede 500 mil dólares. E é o mesmo quadro. Isto é, eu deixei de uma hora para outra de acreditar que aquele quadro é um Rembrandt. E continua sendo um quadro admirável, um quadro absolutamente extraordinário. Então, o falso é uma grande indicação da ideia da crença. Eu atribuo a um especialista o poder de me dizer se eu posso ou não acreditar no quadro. E se o especialista diz não, é pronto, aquilo já tem um valor enorme para mim, porque saiu das mãos do mestre. Se o especialista diz não é, aí pronto, você vai dizer não é mais a mesma coisa. Boa noite. Estou à direita. Boa noite. Achei interessante você colocar a coisa em termos de sistema de crença, como aquele speaker que está falando de futebol, ele diz, carimba, carimba que o gol foi legal. Fiz essa associação porque você deu a entender assim, bom, se eu acredito que é arte, que assim seja. Carimba. E manda para frente. Bom, as crenças, elas navegam ao longo da vida, senão a gente ainda continuaria que Papai Noel existe e que a vovózinha falou para não sair sem agasalho e etc, etc. Bom, eu não sei quem viu aqui em Campinas, acabou de passar umas semanas, óperas do Metropolitan de Nova York. Então, mesmo, por exemplo, o meu caso, que eu não conheço muito libretos, me emocionei muito com aquilo lá, com a dramaturgia, com as vozes, com a encenação. Então, isso foi muito bacana. Então, eu vou para um eixo estético da coisa. Gostei por isso. E, às vezes, a gente vai para um eixo semântico, como é o caso da sua velhinha que você não conseguiu convencê-la da autenticidade da obra de arte. E como muitos amigos meus que eu não consigo convencer de que ópera é uma coisa extraordinária e comovente. tem gente que me diz não, isso é horrível. Isso acontece. Então, por exemplo, às vezes a gente vai ver um filme e, de repente, é um filme muito moderno e você fica meio que boiando, mas os críticos dizem que é um excelente filme. E aí você tem que engolir essa porque disseram que é. Mesmo porque a narrativa é espiral, a angulação é diferente, isso ou aquilo e tal. Então, isso até começa, aos poucos, entendendo melhor o filme. E assim vai. E assim tem sido sucessivamente com a arte moderna, com a pós-moderna, e muitas vezes você fica meio que boiando. Então, eu gostaria que, se você pudesse desenvolver um pouco mais essa questão do sistema de crenças, que, na verdade, não é bem assim. Eu acho que tem mais coisas aí por trás que talvez você possa... Como não é bem assim? Gostaria de saber. E eu acabei de dizer que sistema de crença, você não é bem sistema de crença. Você acredita que a obra é boa ou ruim, mas muitas vezes você é convencido. Não, não, não. Não é isso que eu disse. Desculpe, eu vou voltar e explicar novamente. Eu não acredito que a obra seja boa ou ruim. Eu acredito que se trata de uma obra de arte, o que é outra coisa. Ela pode ser uma obra de arte ruim, mas eu acredito que ela é uma obra de arte. é outra coisa. Isto é, ela pertence à categoria obra de arte. Nesse sentido, na medida em que eu tenho um conjunto de obras que me são ofertadas, eu vou numa exposição ou eu vou ao cinema, vejo um filme, pode ser um filme complicado, que eu não entendo direito, qualquer coisa, eu admito que mesmo o que eu não tenha entendido se trata de uma obra de arte. Que mesmo o que eu não tenha gostado é uma obra de arte porque é apresentada como uma obra de arte, funciona, as pessoas chamam de obra de arte. E eu fui lá acreditando que é uma obra de arte, só que uma obra de arte que eu não gostei. Pronto. Só que eu acredito que há uma coisa muito importante nisso e que eu chamo uma espécie de ética da obra, que é a ideia de que a obra tem que estar presente naquilo que eu digo, naquilo que eu vejo, de uma maneira forte, e que eu sempre tenho que dar uma chance à obra. O melhor comportamento é esse. O pior é o comportamento do crítico ou daquela velhinha que chega dizendo que não é arte, porque aí as coisas estão bloqueadas. Ou o crítico que diz que isso não vale nada. Nem viu, já diz, não vale nada. Ou antes de ver o filme, já diz que não vale nada. Então, esse tipo de comportamento é o pior. porque eu tenho que dar uma chance. E tenho que dar todas as chances da melhor maneira possível para que a obra me convença. E, aliás, essa obra pode não me convencer agora, mas quem sabe amanhã ela me convence. Ou quem sabe uma obra que me convenceu há 20 anos hoje não me convence mais. Porque as relações entre nós mudaram, entre eu e essa obra mudaram, entre essa obra e eu mudaram. Então, as coisas são desse tipo. Mas não é acreditar que uma obra é boa. Acreditar que existem, na nossa cultura, uma certa produção que eu chamo de arte. É outra coisa do que dizer eu só acredito que essa seja boa e aquela seja ruim. Em certos momentos, certas obras me dizem, por razões históricas, etc., e para gerações é verdadeiro. Não é isso. Para certas gerações, certas obras funcionam, para outras gerações não funcionam. Nunca... É muito raro que exista um gênio universal que tenha atravessado a história da humanidade em colome, sem ter sido esquecido ou sem ter sido combatido em certos momentos. Nem Homero, nem Virgílio, nem Rafael, nem Leonardo, nem Michelangelo, sempre foram aquilo que nós imaginamos que eles são hoje. Então, a gente tem que ter essa espécie de modéstia, de saber que é preciso justamente dar, mesmo para as obras que estão esquecidas, aquilo que eu estava falando, mesmo para aquilo que, normalmente, as pessoas não veem ou não vão ver, é preciso dar uma chance, é preciso dar uma oportunidade à obra para que ela diga aquilo que tem que dizer para mim e para ver se isso funciona. Agora, se eu vou de antemão já dizendo isso aí... Pronto, ela já não diz mais nada, ela cala a boca e a relação se perde. Isso não quer dizer que eu aceite tudo, é claro, mas isso permite que haja uma relação de honestidade. com a obra. Eu acho que o bom crítico é aquele que vê, aquele que analisa e que mesmo quando ele diz que não gosta, ele diz de uma maneira analítica e inteligente. Ele permite que o leitor perceba os critérios e diga é verdade, mas se ele está dizendo isso, os critérios dele não são meus, mas tem aquilo que eu gosto ali dentro, então eu posso ir ver. E o mal crítico é aquele que chega decretando que isso é ruim, aquilo é bom e pronto. Claro, flutua. Como? Como? Muito obrigado pela palestra, estou apreciando muito. Muito obrigado. mas chegou um momento que surgiu uma dúvida, você afirmou aí que só viu gente matar em nome da religião e de Deus, mas ninguém mata em nome do ateísmo. Não. houve uma palestra que não me lembro quem foi, se foi o Pondé, que foi há pouco tempo, que estava falando sobre o assunto e ele afirmou que se mata conforme os interesses políticos, tanto em nome de Deus como em nome do ateísmo. E haja visto, por exemplo, haja visto exemplos no século passado de estados de filosofia ateísta que matou muita gente, que foi o estalinismo na Rússia, o nazismo na Alemanha. Não, o nazismo não, o nazismo por favor, não, o nazismo matou muita gente, sem dúvida nenhuma, mas não em nome nem do ateísmo nem do divino. Ele matou em nome de outra coisa. Agora, na questão marxista, a morte que era dada, ou a morte, ou a perseguição, etc., não era em nome de uma crença divina, era em nome da luta de classes. É outra coisa. Era uma filosofia, de fato, ateia, que presidia o Estado, mas não era em nome do ateísmo que se matava. se matava em nome da luta de classes. É outra coisa. Quando a Inquisição Católica matava, ela matava em nome de Deus. É muito diferente. Quando o Talibã mata, ele mata em nome de Deus. A jihad é em nome de Deus que é feita. Então, é essa diferença que eu quero expor aqui. Os soviéticos não iam lá matar as pessoas, porque você acredita em Deus. Eles perseguiram, sem dúvida, a igreja, fecharam igrejas, etc. Mas a questão era a luta de classe. Eles matavam em nome da luta de classe. E nunca houve um ateismo. O ateismo é uma coisa profundamente desconfortável. É profundamente desconfortável. É extremamente complexo e difícil. Porque não há resposta, não há segurança, não há certeza. Nenhuma. Em nenhum lugar. Nós vivemos dentro da incerteza. e na medida em que eu adquiro uma certeza, eu começo a matar em nome dessa certeza. Todas as certezas são tremendas, são terríveis. Porque elas se tornam a verdade. Se eu estou certo de alguma coisa, é porque eu estou com a verdade. e em nome da verdade eu posso fazer qualquer coisa. No caso, a negação, por isso que é ruim, você veja, nem sequer existe uma palavra, por isso que eu não gosto da palavra ateu, porque nem sequer existe uma palavra específica para a não existência de Deus. Elas sempre se opõem à ideia de Deus. Ateus é não Deus. não é uma palavra específica, não é como Deus, que é uma palavra única e específica, é não Deus. E nesse mundo da negatividade, a ausência de respostas, como eu disse, é uma coisa extremamente angustiante e desconfortável. E isso não motiva, isso não é motivador. Aquilo que é motivador é a certeza e a crença. A certeza motiva. A crença, quando eu acredito em alguma coisa, em alguma ideia, quando eu acredito em alguma ideia, isso se torna altamente perigoso. Porque se eu acredito, essa ideia é verdadeira. E eu tenho que impor essa ideia aos outros. É o caráter tremendo das religiões monoteístas. Por quê? Porque eu acredito que o meu Deus é único. Como o meu Deus é único, os outros não podem existir. As religiões monoteístas tinham a grande vantagem de dizer eu tenho o meu Deus, mas o outro tem o dele. Então, bom, eu brigo por outras razões, mas não por razões divinas. As religiões monoteístas são absolutamente tremendas, porque elas são impositivas de uma crença única. Elas chegam para você e dizem, o meu Deus é o verdadeiro e, portanto, qualquer que seja o seu, se não for o meu, ele é falso. E isso é alguma coisa de tremendo. O que mais? Eu não sabia que a gente ia falar dessas coisas. Eu acabei entrando por um caminho que no fundo não era bem aquilo que eu imaginava e nem sequer era a minha especialidade, mas na qual eu repouso o meu sistema de concepção, inclusive da arte. Boa noite. A minha pergunta vai falar também sobre aquela questão da crença da arte que eu achei muito interessante que você abordou. E eu acho assim, pelo menos no meu ponto de vista, ela é um problema maior na arte do século XX em diante. Por quê? Uma visita que eu fiz com o grupo Apinacoteca, quando a gente estava no século XIX, ninguém tinha dúvida do que era a arte. E aí, quando a gente entrou no século XX, a gente procurou o guia para a gente entender alguma coisa do que seria ali, do que estava acontecendo. E, ao mesmo tempo, eu tive uma impressão paradoxal que aquela arte do século XX parecia mais fácil de ser feita, porque tinha lá, parecia um rabisco, a pessoa chegou e fez um rabisco. Então, quer dizer, ela é mais acessível de ser feita, por exemplo, do que um Rafael ou outras pinturas ou algumas pinturas que a gente tinha acabado de ver. E, ao mesmo tempo, para interpretar é muito difícil aquele tipo de arte, você vivenciar. Então, me parece que o sistema de crença, a gente se confunde bastante e torna problemático o sistema de crença por causa dessa mudança muito grande que teve nas artes anteriores para a arte do século XX. O que você acha disso? Eu não entendi bem qual seria a questão que você está propondo. Se você puder me dizer. A pergunta é assim, devido ao caráter mais hermético da arte do século XX e do ponto de vista da interpretação e mesmo, e do ponto de vista, e mais democrático, do ponto de vista da elaboração, tipo, por exemplo, pôr um bidê lá e dizer que aquilo é arte, que é mais fácil, por exemplo, do que você ir lá pintar. Existe, vamos dizer assim, vamos dizer assim, que exige, pelo menos para o leigo, exige uma técnica. se isso aí que muda a nossa relação com a arte e nos faz nos perguntar se isso é arte. Essa mudança do conceito da visão de arte que nos faria perguntar e nos faria questionar, que nesse momento é que todo mundo procura o guia. Se você estava ali andando sozinho e tentando interpretar alguma coisa, naquele momento, você chegou no século XX e você procura um guia que você já não consegue entender mais nada. Olha, bom, eu não sei, vamos pensar um pouco assim. Existe, de fato, existe uma questão que é uma questão problemática, que é a ideia da fatura. Há uma desmaterialização da arte, há, de fato, uma relação vinculada à fabricação, aquilo que é a intenção, que foi acabado de ser dito, aquilo que é feito, a arte minimalista, as artes muito de ordem abstrata, que são, de fato, que dispensam, de fato, um caráter artesanal e construtivo maior que você pode encontrar, por exemplo, no Moscato Heradaciouro. Eu não sei se é exatamente este dado que faz a dificuldade. Talvez a dificuldade venha por causa de um certo hábito maior que nós possamos ter em trabalhar com as imagens que representam coisas. Fotografia, cinema, tudo isso. Aí você vai, vai ver um quadro do Almeida Júnior e você tem uma imagem que você consegue perfeitamente identificar o que se trata, o que é e como é que aquilo está evidente e presente. E existem, certamente, elementos mais difíceis de serem apreendidos. Eu fico pensando, você que trabalha com o xamanismo e com tudo isso, eu fico pensando em ídolos, por exemplo, que nós chamamos de arte, não é que as outras culturas não chamam, que essas culturas não chamam, mas que vêm da Polinésia, que vêm da América Central, que vêm da África, não é uma máscara africana, se essa dificuldade não seria a mesma de observar como arte, porque ela foge desse hábito da representação por meio dessa representação figurada, muito nítida, muito precisa, que corresponde àquela que nós conhecemos da fotografia e da tradição mimética da arte do Ocidente. Mas, por outro lado, quando você diz eu prefiro chamar o guia, na verdade, chamar o guia nunca é bom, a não ser depois. Porque eu me pergunto se você, diante de um Almeida Júnior ou diante de um Weingartner, você, de fato, está vendo. porque essa aparência de facilidade não significa que, de fato, você penetrou nas questões que a obra está trazendo. E quando você tem uma obra que você não conhece, que você não consegue ver, que você não consegue analisar, eu acho que é melhor pensar assim, o que ela está dizendo, essa obra? O que eu estou vendo? Em primeiro lugar, o que eu estou vendo? Primeira coisa é isso, o que é que eu estou vendo? Não no sentido de o que é que eu estou vendo em termos muito metafóricos, em termos puramente descritivos, o que está na minha frente? O que tem aqui? Um cubo pintado de vermelho, com uma pena em cima, e essas coisas, da mesma maneira que diante de um Almeida Júnior, você vai dizer o que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo a representação de um caipira que está cocorado, com uma faca na mão, tem o fumo, ele está sentado na frente de três degraus, tem uma sombra direita, enfim, da mesma maneira, você faz com essas obras que são as obras mais difíceis, porque os códigos não são aparentemente tão evidentes. E talvez aí você descubra que nos dois casos, o acesso é tão complicado quanto. É um processo, é aquilo que eu disse, deixe, dá uma chance. depois que você se interrogou, depois que você descreveu, depois que você se familiarizou, depois que você frequentou a obra, viu várias vezes, aí você chama o guia para ver se ele tem alguma coisa a mais a te oferecer, algum conhecimento que você não tenha, etc. Mas chame o guia também, nesse momento, para o Almeida Júnior e para o Weingarten, que ele vai trazer muitas coisas que você não conhece a respeito. Oi. Aqui, à sua esquerda. Eu sei que foi um desvio da discussão a conversa com ele aqui, mas eu fiquei curioso para ouvir uma opinião sua a respeito de um pensamento do Eric Hobsbawm naquele livro A Era dos Extremos. Não sei se você leu ou tal. Mas o que ele comenta, fazendo uma revisão do século XX, é que a grande guerra religiosa do século XX foram as guerras de ideologia. E ele avaliando as ideologias, de certa forma, elas se tornam dogmáticas. E daí eu acho que passa a fazer sentido a ideia dele, que sim, se matou milhões, não exatamente em busca do ateísmo, mas de uma forma tão dogmática quanto e tentando tirar a crença das pessoas que estavam naquela área. O comunismo, num dado momento, fez essa luta de uma maneira bastante intensiva. Não, não, mas a questão... Eu queria só entender o que você pensa a respeito disso. Não, mas a questão, nesse caso, para voltar a isso, como você mesmo disse, em nome das ideologias que se tornaram sacralizadas, que se tornaram crenças, e foram essas ideologias que mataram. Não havia um movimento ateu que matou na União Soviética. O que matou na União Soviética foi em nome da luta de classes. Ora, dentro do espírito da análise do Marx, a religião era um elemento contrário à evolução, à boa evolução da luta de classes. E que a religião precisaria, portanto, ser combatida. E, de fato, ela foi. Mas... Como? Na prática, você matou pelo ateísmo. Como? Na prática. Na prática, matou-se pelo ateísmo. Não, não. Por ser um dos pilares da luta de classes. Não, não, não. Há uma enorme diferença. Há uma enorme diferença em você chegar e dizer eu vou matar você porque você não acredita no mesmo Deus que eu. Eu estou matando... O debate é um debate de ordem religioso. Na dimensão da tradição marxista, o debate é um debate ideológico, como você disse. No qual, um dos elementos que está lá dentro é o ateísmo. Mas não é em nome do ateísmo. Não é para fazer um mundo ateu que os soviéticos matavam. Era para fazer um mundo segundo a evolução histórica da luta de classes que se prescumpunha e que se acreditava. É outra coisa, é muito diferente. Eu entendo o seu ponto, mas eu não acho tão diferente assim. Afinal de contas, para quem tinha uma religião naquele momento, ele foi assassinado. Como? Quem tinha uma religião naquele momento, que foi assassinado? Não, não era assim. Não era isso. Não era isso. As religiões foram perseguidas, sem dúvida nenhuma. Elas foram perseguidas, mas elas foram perseguidas dentro de uma incisão ideológica. Não é uma briga de ateus contra religiosos. É uma briga de luta de classes, tal como eles concebiam. É diverso. É o que eu disse, ateus mataram, mas não em nome do ateísmo. Eles mataram em nome da luta de classes. Na semana passada, aqui na conversa com o Max Sander, ele disse alguma coisa que vai no sentido que você disse no outro campo. Ele falou que se se mata, não é a religião. A religião é um pretexto. Eu acho que se se mata é religião, sim. Mas, enfim, não precisa responder isso. É outra história. Porque, bom, porque posso dizer só uma coisinha? Não, porque aí você fica, não, mas o verdadeiro catolicismo, o verdadeiro judaísmo, o verdadeiro islamismo não é assim. Só que esse verdadeiro nunca chega. e o verdadeiro é o que existe, é o real. E o real é extremamente violento. É extremamente violento e persecutório. Boa noite. Boa noite. Aqui. em relação à arte contemporânea, eu não sei, eu sou artista plástica e eu pinto hiperrealismo, mesclando com pop art, geométrica, faço uma mistura nos meus papos. Mas, em relação à arte contemporânea, eu também tinha um pouco de dificuldade em entendê-la. e daí eu comecei a ver a vida dos artistas, como que eles se expressam. Por exemplo, a do Apoloque, que ele pegou, viu o pingo caindo ali, daí ele teve aquela ideia de fazer aquilo, usar as cores, toda aquela maneira toda. O preto também, que ele usa bastante. Então, eu acho que hoje em dia, no meu ponto de vista, não sei se eu estou certa, eu gostaria de saber, eu acho que é a expressão do artista, sabe, o que ele quer exprimir no momento. Muito artista não tem a técnica do acadêmico, então ele vai se expressar de uma outra maneira, com objeto, com uma performance, alguma outra coisa. Então, não sei se eu estou certa nesse ponto de vista ou gostaria de saber o que o senhor comentasse. É claro, quer dizer, as formas de você, o aprendizado, das artes, se modificou muito. E a liberdade é tão grande que hoje eu me pergunto com muita frequência o que é que se pode ensinar numa escola de belas artes, já que tudo é tão livre. O que eu posso fazer? Eu posso estimular uma certa criatividade, mas o que eu posso ensinar? Já que tudo é tão amplamente livre. Eu acho ainda que se deveria ensinar de fato coisas mais ou menos tradicionais e depois as pessoas fazem com aquilo o que quiserem. Mas o processo de liberdade atual na produção artística é imenso. É um processo muito... É um processo excessivo, quase. E, portanto, não é... Você pode ter pessoas que, de fato, não têm uma formação técnica e conseguem, de alguma maneira, produzir obras que sejam interessantes, fascinantes, tudo isso. Que encontram, no fundo, que encontram elas próprias a sua técnica. Na verdade, é isso. Inclusive, eu acho que falta justamente isso, essa parte técnica. Porque você tendo a parte técnica, você pode se expandir, saber como é um ponto de fuga, um volume, um desenho. Houve, inclusive, do ponto de vista... Auminha se expande, seus audições. Inclusive, nas escolas, eu acho que houve uma... Houve uma... Um abandono, não é? Do ensino... Desse ensino um pouco mais formal em benefício de uma palavra que eu acho tremenda, que é a palavra criatividade. Todas as crianças desenham, não é? Todas as crianças desenham, são divertidas, os pais gostam, levam os desenhos, e depois, a partir de um certo momento, elas não desenham mais. E elas não desenham mais porque elas... Porque os professores se recusam a ensinar e, portanto, a controlar, de alguma maneira, essa criatividade. Como se o ensino não fosse justamente um trampolim para uma criatividade maior. É claro, por exemplo, que uma pessoa que não consegue se expressar corretamente escrevendo, que não sabe gramática, que não sabe ortografia, pode perfeitamente criar coisas interessantes. pode tentar juntar palavras, criar coisas interessantes. É claro que sim, é claro que é perfeitamente possível. Mas esse tipo de coisa é impossível de ser ensinado. O que pode ser ensinado é a gramática, é a ortografia, e aí você pode se libertar disso, se quiser, se o seu caminho for, o da negação desse ensino. Oi, Colley. Boa noite. Boa noite, Colley. Aqui. Quando você fala do consenso do estabelecimento da arte, acabou soando para mim um pouco abstrato. Porque, na verdade, esse consenso não é feito por um conjunto representativo da sociedade que vem, senta e discute essa obra. Como você mesmo disse, está vinculado a um certo grupo que detém, está próximo de alguns... A certos mecanismos. Mais do que grupos, eu chamaria a certos mecanismos. Vinculado a algumas instituições. Então, eu queria que você falasse um pouco melhor isso, sobre a vinculação da arte com esse grupo que detém esse poder. E se isso não acaba se vinculando a uma questão que parece antiga, mas talvez não seja tanto, que é a questão das classes. O que é arte para uma classe e para outra? E se existe uma arte universal ou não? Eu não sei muito como dizer. O que eu poderia, inclusive unindo à questão precedente, é a seguinte. A palavra arte, ela vai buscar nas produções da cultura, ela vai buscar certas... Por exemplo, você pega uma comunidade que faz lá uma produção de cerâmica, que faz potes, etc. A comunidade está perfeitamente isolada. Não foi nunca lá um crítico, um historiador da arte, um antropólogo, nada. Aquilo que ela faz são objetos de uso. aí vai alguém que tem esse poder, pega um pote e põe no museu. Pronto. Virou arte. Quer dizer, existe uma dimensão que é demiúrgica, como eu disse, de realização da palavra arte, que funciona na escolha dos objetos que eu seleciono para consagrar como arte. Está vinculado a uma dimensão de classe? Está vinculado a uma dimensão de cultura, talvez mais do que de classe. Há uma dimensão de cultura, um certo tipo de cultura diferente do outro. Um que possui essa noção e o outro que não possui essa noção chamada arte. Acho que funciona talvez um pouco por aí. Aí você deu o exemplo de culturas totalmente isoladas, mas pensando na sociedade atual, onde você tem uma cultura de um certo agrupamento, de uma certa classe e de uma outra classe. E a determinação do que é arte que é colocada para toda a sociedade a partir de um grupo. É mais nesse sentido. Aquela outra classe tem a noção de arte, não é como uma comunidade isolada que não tem e produz artefatos. Você me dá um exemplo concreto? Funk. Bom, é verdade, você tem razão. Há aí uma separação que é de ordem de classe. mas uma coisa que você falou em funk, eu estava pensando em um outro exemplo, que é o exemplo do grafite, que para algumas pessoas não é arte, é sujeira na rua, é um horror, etc. Para outras, acreditam que aquilo funciona como um processo de criação artística. Há um tal ponto que hoje as galerias estão recuperando grafiteiros para transformá-los em artistas e venderem obras de grafiteiros muito caro. Isso é uma vinculação direta com o mercado das artes. Então, os processos de recuperação e de mecanismos de recuperação da arte, dessa palavra arte, são muito grandes. Existem processos de exclusão, sim, você tem razão. Existem processos que são preconceituosos também, e que a palavra arte pode servir para definir esse caráter preconceituoso. Entre eles, essa ideia de que um certo tipo de arte popular não é arte. Só que pode ser, pode ser recuperado. Então, a coisa não é sempre assim. Depende da intenção de definição da palavra arte. Eu quero dizer o seguinte, não é sempre que os elementos populares são desconsiderados como arte. Mas, talvez você tenha razão, a palavra arte, ela pertence a um universo de dominação. Creio que sim, pertence a um universo de dominação. Jorge, na nossa conversa em São Paulo, você fez uma defesa muito curiosa da publicidade que foi retirada pelo Kassab, e você particularmente citou aquelas cuecas ou calcinhas que havia no minhocão, laterais de prédios da São João. Você consegue se relacionar da mesma maneira com os grafites, aqueles ditos pichos, que são aqueles rabiscos? Como é que você enxerga isso? não da mesma maneira, porque eles são coisas diferentes. Um cartaz é uma coisa elaborada, que é feita por publicitários, é um mecanismo muito diferente do picho. E o picho tem uma coisa muito violenta, que é muito pulsional, que é muito imediata. e, bom, é claro que, como na minha cabeça eu acredito que o picho é arte, toda vez que eu passo por um lugar que esteja pichado, eu começo a ver justamente como é que as formas se organizam, como é que essa pulsão se deu, como é que essa energia que esses jovens que saem durante a noite, por alguma razão absurda que eu não consigo entender, porque não faz parte do meu universo, nem nada, mas vão lá e fazem e jogam formas em cima das paredes. E quantos fotógrafos captam isso? Quantos fotógrafos definem de uma maneira efetiva para sempre aquilo que, em princípio, é efêmero, e vai ficar naquela fotografia, se o fotógrafo ilustre, vai ficar para sempre na fotografia do fotógrafo? Então, eu vejo dessa maneira, os elementos são diferentes, aquilo que me é oferecido é diferente. A irrupção daquelas formas da paisagem urbana, e numa paisagem urbana triste como a de São Paulo, era uma irrupção do quê? De cores, de alegria, de um certo hedonismo, de um imaginário, de uma fantasia que se situa entre a alegria, o erotismo, coisa desse tipo. No caso do Picho, não. O caso do Picho não é isso. O caso do Picho, de fato, ele promove uma degradação do lugar onde ele foi colocado. Só que essa degradação faz parte da dimensão artística do Picho. Ele trabalha com a degradação. E, bom, ele se torna coerente. Numa cidade como São Paulo é perfeitamente coerente, que é uma cidade, ela própria, completamente degradada. Então, para mim, funciona um pouco assim. Um pouco no sentido do Michelangelo, ele é alguma coisa que já está lá e arriscada por cima. Bom, é isso. Agora, eu, como eu sou, como eu tenho uma mania de recolher, eu fico desesperado. Eu levo a máquina fotográfica e fico fotografando todos os bichos que eu acho mais interessantes. Antes que alguém chegue lá, pinte e faça desaparecer. Limpe, deixe bonitinho. Eu também acho, olha, mais uma vez, essa questão da discussão, acho que tem um pouco a ver com a ideia das religiões. A palavra pureza é uma palavra que me assusta profundamente. É uma palavra que, da mesma palavra que a palavra verdade, a palavra pureza me assusta. Quando alguém diz isso é muito puro, sai de perto. Os nazistas queriam raça pura. E quando você chega dizendo não, tudo tem que ser limpo, absolutamente nítido, e não sei, a cidade tem que ser uma coisa absolutamente impecável, e a humanidade disso, onde é que vai parar? O picho é uma manifestação de humanidade, para mim é uma manifestação sem dúvida de força expressiva. Mas também não quero fazer aqui uma apologia e uma defesa do picho. Eu estou convencido disso, agora cada um vê como quer. Engraçado que... Oi, diga. Augusto. Tudo bem? Vou te falar, você está falando, nós todos estamos falando aqui muito de artes plásticas, né? E eu fiquei pensando esse tempo todo aqui nesse programa que eu tenho aqui de música erudita contemporânea, sábados à noite, desde 2003. Eu tinha esquecido já do que nós tivemos que suportar, quer dizer, quando nós começamos esse programa, tinha 30 pessoas, 20 pessoas, os acionistas bravos, essa coisa não andava e não ia, e a gente aguentou. Então foi aumentando o público, aumentando o público, e hoje nós temos aí a sala, a maior parte das noites dos sábados cheia. Mas daí eu fui para São Paulo e começamos a fazer lá no Teatro Promont, às quartas-feiras, música erudita contemporânea, pós-Frenberg, etc, etc. Aí começou tudo de novo, porque não tem público. E aí os caras vêm e alguns falam, mas por que não Mozart, mas por que não Bach, por que não Beethoven? Então, quer dizer, nas artes plásticas, toda essa arte, a mais contemporânea que seja, ela é incorporada. Por mais que nós estivéssemos discutindo aqui se é arte, não é arte, etc., esse pessoal está vendendo e está no mercado. No que diz respeito à música, é muito mais complicado e muito mais difícil. Porque é... Você pega... Óbvio que queijo, você pega malha, etc., você tem... Mas é muito mais complicado, é muito mais difícil, porque são minorias muito menores. Porque os nossos ouvidos estão ali, com Beethoven, com... Eu acho que você está sendo muito otimista, Augusto. Os nossos ouvidos, os nossos, quer dizer, em geral, não estão minimamente nem com Beethoven, nem com Mozart. Mas tem um público que vai... Tem um certo público, tem um certo público, mas ainda assim é extremamente reduzido em relação àqueles que ouvem a banalidade da produção da música industrial que sai por aí. Quer dizer, é um público muito pequeno. Agora, você tem razão, mas quando você está falando, por exemplo, de uma sinfonia de Mahler, mesmo de uma sinfonia de Brahms, e mesmo de uma sinfonia de Beethoven, você põe uma pessoa que não está habituada, acha aquilo chatíssimo. A música tem um problema, porque ela é uma arte do tempo. E se você não está interessado, e se aquilo não diverte você, e se você não entra dentro daquilo, vira uma coisa absolutamente insuportável. Como é entrar? Então, é aí que eu estou... Eu quero... É o seguinte, se você põe lá uma pessoa para ouvir um Mahler que dura uma hora e meia, e a pessoa não consegue nem chegar a absolutamente ouvir nada do que está acontecendo lá, só ouve uma série de ruídos, essa uma hora e meia vai ser trágica para essa pessoa. Absolutamente trágica. Por quê? Você tem que aguentar ali, firme. Eu estou lembrando de uma humorista, uma cantora de ópera que era humorista nos Estados Unidos, e que ela faz uma preleção falando de uma... É uma dama americana que apresenta uma série de quartetos de cordas. E ela diz, e todos nós nos empenhamos em fazer isso sem a recompensa de nenhum prazer. Eles têm que ouvir todo o resultado de quarteto de torno e ficar ali. Mas por quê? Porque socialmente é prestigioso. Mas é uma coisa... Mas isso é de fato. Quer dizer, há uma dificuldade. Agora, com a música contemporânea é ainda pior. porque não existe uma cultura. Como é que funciona? Você sabe que... Como é que funciona esse negócio, eu acho, da relação com a música? Você não pode, na música dita e erudita, você não pode colocar essa música e ouvir essa música como se essa música fosse uma música de acompanhamento. Uma música para você ficar fazendo outra coisa. Essa música é uma música que exige da sua audição um processo de compreensão. Ora, esses códigos de compreensão para a produção mais contemporânea são mais difíceis, são complicados, são difíceis. E as pessoas... Como é que você... Como é que você entra num Mahler? Você precisa ter muita força de vontade. Se você acha que é chato o Mahler, mas você acha que ele diz alguma coisa importante para você, que ele é alguma coisa importante, que ele é uma obra de arte importante, que ele produz obras de arte importantes, então você insiste, insiste, ouve, reouve, é chato, é chato, fica menos chato, fica, ah, que delícia. Você vai se familiarizando e você acaba ouvindo. Com a música contemporânea, você precisa acreditar também que aquilo vai te dar uma série de elementos interessantes. É verdade. Agora, por outro lado, é verdade que os músicos contemporâneos, a música contemporânea em particular, o percurso da produção da música contemporânea, é diferente das artes plásticas, no sentido de que os músicos se fecharam dentro de um processo de criação que dispensa o público. Eu escrevo uma coisa porque eu quero fazer uma série de experiências com sons, quero ver o que vai dar, e não estou minimamente preocupado se o público vai gostar, se não vai gostar. Aliás, isso é insultante, você imaginar que o músico, o alto músico contemporâneo, se preocupe com essa coisa tão secundária que é o público. O resultado é muitas vezes obras áridas, o resultado é muitas vezes, não sempre, tem coisas muito formidáveis, mas com uma certa... Aparecem obras que são obras áridas, obras que são obras que não são expressivas, que foram exercícios interessantes pela erudição, para você conhecer, mas que se esgotam. Mas como eu disse antes, é preciso dar sempre uma chance. Então tem que ouvir com atenção, tem que ver se aquilo funciona, enfim, eu acho que é mais ou menos por aí. Agora, você tem toda a razão, de fato, os códigos são mais complicados. Mas essas coisas são tão complicadas, eu fico pensando num fenômeno que sempre me intriga, que é o seguinte, o último grande, o último grande, a última grande produção poética no Brasil de sucesso popular, de grande sucesso popular, verdadeira produção poética, não estou falando de canção, estou falando de poema, foi a do parnasianismo. O parnasianismo era extremamente popular, extremamente popular. As nossas avós, avôs, sabiam de cor as pombas do Raimundo Correia, sabiam de cor os poemas do Olavo Bilac. O Olavo Bilac tem uma história que conta que ele ficou muito comovido, que ele foi comprar no Rio de Janeiro um par de luvas e o vendedor, que era um jovem, muito tímido, chegou para ele e disse, o senhor gostou? Ele disse, gostei das luvas. Eu queria então lhe pedir um favor. Eu posso lhe recitar Última Flor do Lácio? E o Olavo Bilac saiu extremamente comovido lá de dentro. Eu duvido que hoje você vá comprar um par de meias e o vendedor, sei lá, diga, olha, eu vou recitar para você um poema do Manuel Bandeira, que é um poema de uma simplicidade extrema. Aqueles poemas muito complicados, com palavras raras, fazendo referência à Grécia Antiga, fazendo referência a um universo de uma erudição altamente complexa, era profundamente popular. Tão popular que ele vazou na música popular e se transformou em coisas extraordinárias, completamente malucas. Tem uma célebre canção que era cantada pelo Orlando Silva, que era Tu és divina e graciosa estátua majestosa do amor por Deus esculturada. Quer dizer, essa letra, ela deriva do universo parnasiano. Em forma maluca, popular, que já não sabe mais o sentido das palavras, que é colocada como pode, mas ela deriva desse universo parnasiano. Ora, a poesia contemporânea não consegue isso. Você não consegue fazer passar, você não consegue fazer passar, por mais simples que seja o verso, você não consegue fazer passar para o campo de uma espécie de vivência popular maior. É estranho, porque a gente poderia dizer que a música contemporânea é muito complexa e as pessoas gostam de coisas mais simples. Mas o Mahler é tão complexo quanto, ou muito mais, às vezes. Brahms é tão complexo quanto, ou muito mais. E, no entanto, existe, de fato, essa dificuldade. Talvez seja justamente porque existia, no momento em que os parnasianos faziam, uma relação direta com o público. Eram poesias feitas para serem recitadas. Eram poesias que tinham rima e que tinham ritmo, e eram feitas para serem recitadas. Uma poesia do Mão de Albandeira você não pode recitar. Ela não é feita para ser recitada, ela é feita para ser lida no papel. Então, houve aí um distanciamento. Não é mais o público ouvinte, é o público leitor. No caso da música contemporânea, é o não público. Porque o músico contemporâneo, ele não se incomoda por princípio que o público... Eu tive que fazer... Você veja uma coisa, teve um músico contemporâneo lá e eu tive que fazer um texto para o programa da Orquestra Sinfônica da UZESP. Era uma peça contemporânea e, portanto, eu nunca tinha ouvido. O que eu posso escrever a respeito de uma coisa que eu não ouvi? Aí eu entrei em contato com o artista me pedindo dados a respeito da música que ele estava fazendo. E aí o músico me deu os dados, etc., e me se despediu no meio dizendo assim, eu fico muito contente que você vá ouvir a minha composição porque você vai entender e o resto daquelas 3 mil pessoas que vão estar lá não vão entender nada. Aquelas velhinhas que vão na UZESP não vão entender nada. Eu não respondi, mas eu fiquei com vontade de perguntar para ele o que ele tem contra as velhinhas da UZESP. Se ele não sabe fazer música para as velhinhas da UZESP. Se ele não sabe utilizar o grande saber, a grande fonte de inspiração dele para fazer alguma coisa que algumas pessoas possam entender. Então existe, de fato, um processo de ruptura que é um processo comportamental, social. O artista, ele se fechou, sobretudo na música, porque é muito diferente. Você está produzindo uma música contemporânea, você tem que ficar lá ouvindo 20 minutos. Você faz um quadro, mesmo que a pessoa não entenda nada, se o crítico chega lá e se o mercado está vendendo por 3 milhões, o colecionador que é endinheirado pode chegar lá e comprar e pronto. A música não, ele não é obrigado a ficar ouvindo aquilo. É uma coisa de outra ordem. E eu acredito sim, eu acredito que exista um comportamento musical no processo criativo que mudou. É por isso também que eu acho que a ópera desapareceu. Porque a ópera é uma forma de arte, ou desapareceu, diminuiu consideravelmente, desapareceu o que era, porque ela é uma forma de arte que se dirige para o público e que conta com as emoções que vai provocar do público. É um processo emocional que ocorre para aquele público que está lá. Muitas vezes, o músico contemporâneo não está minimamente preocupado com isso, ele está preocupado com as suas estruturas abstratas, com as relações que ele vai colocar e o que sai, na verdade, se o público gosta ou se não gosta, para ele, é a mesma coisa. Inclusive, porque a tradição de vanguarda diz o seguinte, se o público não gostou, melhor, porque não entendeu o seu gênio. Essa é a grande tradição de vanguarda. Se o público não gostou, melhor, porque isso é uma garantia de que você é genial. Se o público recusa, escandaliza, vaia, ótimo, você é um gênio. O problema é que, escandalizar, vaiar, está cada vez mais difícil. Agora, indiferença, não. Já te passamos para o outro. A poesia do Vinícius Moraes, por exemplo. Como? Por isso, talvez, pensando nos parnesianos, ou Vinícius, ou Chico... Vinícius Moraes, que é o caso. Vinícius Moraes é um dos casos. Eu não estou falando que os outros poetas sejam maus, eu sou um leitor de poesia, eu adoro ler poesia. Mas essa popularidade do Vinícius. Gosto profundamente dos grandes poetas brasileiros, Carlos Drummond, por exemplo, é um dos meus poetas favoritos. Mas é claro que não funciona da mesma maneira. Não é para o mesmo público, mudou o público. É para um público leitor e não para um público ouvinte. Para o Vinícius, não. A ideia da cadência, a ideia da rima no Vinícius funciona. E o público, evidentemente, se deixa seduzir por essa habilidade com as palavras que ele tem. Obrigado. Já te passamos para a última pergunta da noite, para o Renato. Olá. Oi. Meu nome é Renato. Eu queria que você comentasse uma frase que eu gosto muito, que muitas vezes é dedicada ao Foucault, mas é mais uma leitura deleuziana do Foucault, que o Foucault fala assim, para a gente fugir dessa estruturação de poder, devemos fazer da nossa vida uma obra de arte. é uma frase que eu gosto muito e eu acho que resvala um pouco pelas discussões que a gente está trazendo aqui, que é... E a pergunta para mim é o seguinte, é claro, talvez a leitura disso não seja, sejamos todos artistas, porque eu acho um absurdo essa leitura, mas é como fazer da sua vida cotidiana resvalar um pouco, entrar ou fissurar um pouco nessa questão que você coloca sobre essa questão da gente aproximar ou fissurar um pouco a partir deste universo que você chama de... Esse universo... Não concreto, esse universo... Espiritual. Espiritual, exatamente. Mas um universo espiritual que não caia nesta questão e que vá contra um pouco essa questão, que seja um pouco... Não gosto muito dessa palavra, mas que seja um pouco libertário. que não entre justamente nessa questão que eu concordo contigo, quando você fala que essa atualidade está um pouco conservadora e haja visto só a sua frase inicial que você falou e eu também sou muito próximo a você, assim, Deus não existe, eu também acredito nisso. É porque... Quando você fala isso... É porque eu não aguento mais. Quer dizer, nos meus tempos de jovem, na faculdade, a inexistência de Deus era um dado. Agora, quando eu estou... eu tenho que brigar com os meus alunos porque eles colocam assim na tese, agradeço em primeiro lugar a Deus. Então, o meu argumento é dizer o seguinte, você está numa escola laica, pública, o seu sentimento com Deus é um sentimento pessoal, se você agradece a Ele, Ele já está sabendo. Então, não precisa escrever, que Ele não vai ler a sua tese. Concordo com você. Eu não aguento mais isso. Então, eu não aguento mais. Concordo. Então, para mim, é uma espécie de desabafo de chegar e dizer, olha, Deus não existe. Chega, vamos parar com essa história. Eu não sou da sua geração, mas também afirmo mesmo e acho que é um movimento contemporâneo bastante conservador. Haja visto o frisson que acontece quando você fala isso. Claro, evidente. E aí eu vejo mais assim, faça da sua vida uma obra de arte, não seria um pouco fazer de uma questão ética, uma questão estética ou vice-versa, ou seja, as suas ações cotidianas passarem por uma estética, mas essa estética que seja uma fissura, que seja uma busca de uma libertação, que seja uma busca libertária de um pensamento mais aberto, de um pensamento menos fechado e que não seja você ser artista, mas fazer das suas ações éticas uma ação que resvale pela estética. Essa é a minha questão. Eu queria que você comentasse. É um pouco... Essa questão de fazer da sua vida a frase simples pode ser entendida de maneiras diversas, e alguma delas talvez perigosa. Por exemplo, os dandes do século XIX que se vestiam, o Brumel, não é no século XIX, que se vestiam, o Brumel mandava fazer a luva dele num luveiro e o polegar da luva num outro, porque o outro fazia o polegar melhor. Então, a união das duas... Quer dizer, era você se constituir, o dandismo, o dandismo do Oscar Wilde, era você se constituir num processo de extrema elegância para desafiar a feiura, a vulgaridade do tempo. Para você se constituir como uma obra de arte nesse sentido. é claro que não é isso que você está querendo dizer, mas, de alguma maneira, essa elegância espiritualiza. Por outro lado, quando a gente fala fazer da vida uma obra de arte, por que não fazer do mundo uma obra de arte? Era o projeto dos nazistas esse. Fazer do mundo uma obra de arte. É um projeto estético. O mundo tem que ser perfeito, belo, só com alemães altos, doidos, de olhos azuis, que é o parâmetro de beleza, e tudo isso, e o resto tem que ser suprimido. É por isso que eu falei, a frase pode ser tomada de uma maneira perigosa. Mas você introduziu um elemento que me parece crucial, que é a dimensão ética. Se você determina essa dimensão ética, e a dimensão ética pode ser simplesmente essa, não é? Bom, aquilo que estão me dizendo que é ruim, eu vou verificar mesmo se é ruim. aquilo que estão me dizendo que é bom, eu vou verificar mesmo que é bom. Isso simplesmente já é uma dimensão ética dentro dos parâmetros estéticos. E isso é fundamental, porque aí você procura qual é o sentido. É o sentido libertário que você está dizendo. É esse sentido. O sentido da renovação, o sentido de liberdade, como você está dizendo. É claro que sim, não há dúvida nenhuma. Agora, eu não sei muito bem o que seria fazer, eu pessoalmente, da minha vida, uma obra de arte. O que eu posso dizer é que sem as obras de arte, a minha vida não existe. Para mim, é uma coisa assim, é um pouco como, estou dizendo agora muito pessoal e de novo no debate do café. Para mim, é uma espécie de xerazade. Você sabe, a história da xerazade, quer dizer, ela, se não contasse uma história muito boa, no dia seguinte, a cabeça era cortada. para mim, se as histórias não forem muito boas, se eu não tiver mais um quadro para ver amanhã, mais uma sinfonia para ouvir amanhã, mais um poema para ler amanhã, a minha vida é como a história do Bergman, o vírus, eu não sou mais o mesmo daí, acabou, não tem muito sentido. Então, eu não sei muito bem, talvez seja um caminho um caminho dessa ordem, fazer da vida uma obra de arte. Em todo caso, mergulhar nas obras de arte é uma coisa prodigiosa. Isso é, em primeiro lugar, de prazer intenso. E quando eu digo para as pessoas, normalmente, as obras de arte são feitas em primeiro lugar para dar prazer, aí elas vêm, ah, não, mas aquele livro dos outros foi, que estão angustiados, mas é o prazer de sentir angústia sem estar comprometido com a angústia real que você tem lá. Então, as obras de arte são feitas para dar prazer, mas um prazer extremamente sutil, complexo, intrincado, rico, que te ensina de uma maneira formidável. Não sei se eu respondi muito bem, mas é pouco, mais ou menos, por aí. Acho que, em princípio, nós estamos de acordo. Bom, obrigado, Jorge.